Então vamos lá, na última sessão vocês tinham acabado aí na frente de mais um dos portões de Plurk Onde teve o ataque dos gigantes aí contra os exércitos da Tizarina Do qual eles conseguiram segurar relativamente com poucas baixas Comparado com o que seria esperado se eles realmente tivessem causado um estrago na cidade Mas ainda assim alguns danos nas construções como vocês viram Eles alinharam algumas coisas com elas sobre seus próximos planos E também na última sessão tivemos aí um probleminha com o Cartora Que fez um pedido em linhas tortas para uma bruxa E agora passa por situações precárias com sua mãozinha Era a direita no seu caso, né? Direita E se não me engano vocês tinham amarrado ela com uma manopla na última sessão também Não, a gente não conseguiu amarrar ela se não me engano Ah, é verdade, é verdade, você taca a mãozinha do seu ombro com o cachecol Verdade, verdade, verdade Eu tava tentando usar ela na verdade como estabilidade Pra tentar dar frigo É, não tinha nada muito certo E agora que o Sérgio acabou e as construções estão pegando fogo na cidade Vocês veem que a ventania e a tempestade de neve que os gigantes trouxeram com eles Mais intensa, ela acaba se tornando agora uma tempestade mais suave, assim, uma neve mais macia E você vê que esse fogaréu das construções ele começa a desaparecer conforme ela vai limpando os danos de todas as casas Embora a construção ele esteja com os danos causados pelo ataque A parte que poderia estar infestando com fogo, ela vai apagando todos por um a um E depois que o fogo se apaga, a neve ela cessa por um tempo Pra que vocês possam aí processar tudo isso que está acontecendo na cidade Agora só está aquele ventinho gênido De uma noite invernal, já pra vocês saírem da noite pra ver toda essa treta aí, né Naquele pique que vocês estavam na sessão passada, né Praticamente exaustos aí, vocês não tiverem tempo de descansar direito Então finalmente agora vocês têm uma pausa pra respirar depois de tudo isso que aconteceu Glória Não vamos pra nenhuma cidade porque a gente ia arrumar mais problemas, pelo amor de Deus Cara, eu tô incrédulo com a minha mão Zang Qual delas? Eu tô incrédulo com a minha mão que não é minha mais, que não está no meu corpo Mas ela tá no seu corpo, você colocou ela no seu corpo com o pescoço? Eu tô quebrado no argumento, boa sorte Cara... Eu só quero ir descansar que eu tô cansado, só isso A mim mesmo, tá vendo? É, vocês veem que todos os guardas também vão se retirando da... Seus poços aí, os que estavam lutando mais arduamente contra os gigantes Vocês veem que os cavalos que estavam lá fora começam a entrar no portão lentamente Esse cavalo assim, com a cara meio apavorada do que eles tiverem que presenciar nesse combate Mas um a um os cavalos vão entrando na... Na cidade Tem um estábulo próximo, que seria mais ou menos essa construção aqui Os cara passa ali, deixa o cavalo dentro pra ser tratado com comida e água devidamente após um longo combate E os guardas desmontados também quase se abraçando em comemoração por ter sobrevido a mais um dia De luta intensa contra inimigos que não são fáceis, afinal Não é um ataque comum de goblins que vocês já presenciaram, era um ataque comum de orcas, de insetos Eram literalmente gigantes e de alguma forma Essa cidade resistiu muito bem Mostrando um pouquinho de diferença aí Na cultura de Plurgin referente aos outros povoados que vocês já presenciaram no mundo Que sofrendo por inimigos muito menores E todos os guardas se dirigem pra taverna Que eu acho que é pra onde vocês estão indo também, né? Ou alguém mais querer passear em algum outro lugar antes Acho que ninguém tem vontade de explorar, achar outro gigante e morrer no caminho Acho que todo mundo quer ir pra taverna Tem energia pra isso também, eu acredito Beleza Todos os guardas que estão mandando os postos ali A maioria deles vão pra taverna de fato pra beber Alguns outros eles preferem ir pras próprias casas Pra avisar a esposa, filhos, família, quem quer que seja Que eles considerem importante na vida deles Pra avisar que eles estão vivos, né? Mais importante de tudo Mas a taverna está relativamente movimentada de pessoas Os aventureiros também que foram ajudar no combate Vocês vêem que alguns conseguiram voltar vivos aí na taverna Praticamente todos que vocês se lembram que estavam aí com vocês Então é de fato um dia pra ser celebrado na cidade de Purg Depois de tanta luta e sofrimento que a cidade passou E a reconstrução é um mero detalhe Porque vocês como aventureiros experientes sabem que A gente pode perder as casas, pode perder qualquer outra coisa Mas as pessoas que ficam, elas sempre vão conseguir reconstruir Portanto que elas sejam resilientes o suficiente para tal E essa cidade se provou resiliente de muitas formas possíveis Pra todos vocês aqui que presenciaram esse combate Tá faltando... Vou celebrar sim, mas vou celebrar dormindo no meu travessão Que a gente vai virar no quarto O quarto de vocês ainda está rolando Então vocês podem tranquilamente subir lá para o quarto que vocês alugaram Não tem nenhum problema, vocês estão com a chave ainda O Hector ainda está com a chave mestre da taverna Se você lembra, você pegou na sessão passada, Hector O cara te prestou pra você acordar seus companheiros Ah, eu devolvo, tranquilo O cara agradece que você devolve a chave pra ele Ele fala pra você que depois que ele escutou os barulhos cessados do combate Ele achou que estava tudo tranquilo Pediu pra um aventure experiente que desceu com ele lá Checar como é que estava lá fora Depois disso que ele viu que estava tranquilo Tudo subiu de volta pra taverna Já que a ameaça de perigo não era mais presente Ele guarda a chave no balcão Eu agradeço que vocês tenham uma bola de descanso Agradeço pelo serviço de vocês, é claro Porque sem vocês a cidade provavelmente teria caído Zang Ah, eu devolvo o casaco É verdade, é o meu casaco Eles pegaram o casaco pra cada um também É Eu entrando na taverna Eu ia simplesmente dormir, cara Tá Só que eu não vou fazer isso Você vai fazer o que? Eu... Eu vou sentar numa dessas mesas aqui Qualquer mesa Tá bom Não sei Não importa quem que tá junto Só vou sentar aqui Tipo Eu imagino que a gente esteja tudo ensanguentado Como a maioria dos soldados aqui também estão, né? Sim Cara Eu... Eu... Quero... Beber Simplesmente isso Eu vou... Vou esperar passar uma garçonete Um garçom aí E vou pedir um copo de cerveja De... Acho que não é cerveja O que que é que tem ali, né? Gromel, provavelmente Rum Cara, ela fala pra você que tem uma... Duas opções Alguma coisa Que eles conseguem importar das cidades vizinhas, né? Ou tem mais de próprios portos Quando o comércio é fluido Então tem um estoque grande dos dois ainda aqui Uhum Eu pego... Eu peço pra ela um de cada E eu quero... Um... Também um... Um dos melhores... O melhor prato que eles tem de comida aí Deixa eu ver... Cara... Essa panqueca... Da mão dela Tá bonita, hein, velho O cara entrou em depressão mesmo Porque tá pintu de comer Beber Tá triste A mão flutuante dela Cara... Ela te oferece... Um gorá de quente Uma especialidade da casa aí Tá Eu pego... Eu quero... Aham... Eu já vi aqui E uma bebida então Duas, certo? Vamos ir comer uma cerveja Duas Duas Pode ser É um total de 20 bares ao todo Eu já pago ela agora já Pra não... Beleza, ela vai até o balcone pra não dar seu pedido Enquanto tu vai pra lá Você vê que um dos guardas vira pra você aqui Olha-se pra você de cima a baixo Também sanguentado pelo combate Mas uma coisinha a mais em você aí, né? Claro Com certeza Ele... Boa noite, Aventureira Eu olho pra ele assim Boa noite É... Uma noite que... Foi bem complicada, mas que bom que você está vivo O cara tá meio melancólico ali O Cartor aqui Cara, você vê que todos os guardas sim estão Provavelmente que... Perderam alguém importante pra eles Talvez um companheiro de batalha Mas ainda assim, como ele se aceitou na mesa deles aí Ele te cumprimento com toda cordialidade possível E continua jogando conversa fora Bom, você deve ser um dos aventureiros que... Voluntariamente participou do circo Claro que a cidade deve muito a você Não, a cidade deve muito a vocês que estão aqui sempre E... Acho que foi uma boa defesa Eu vi muitos soldados muito habilidosos lutando na muralha Com os canhões e tudo mais Acho que foi muito bom Claro, claro É... Não estamos aqui desde sempre, na verdade É... Nosso contingente veio de Thelmor Na cidade do reino de Cunatagni Vemos como fugitivos do que aconteceu por lá E tentamos nos redimir de certa forma Ajudando o que pudermos aqui Como uma... Por exemplo, uma guarnição mercenária da cidade Então vocês são refugiados? Sim, estamos aqui já faz alguns meses E eu olho pra Kryze Eles têm alguma feição diferente do que o pessoal Imagina... Esses soldados aqui são daqui Esses daqui Sim Tá Eles têm... Esses caras aqui, que você tá na sua mesa Eles têm uns traços meio nórdicos escandinavos, assim E os caras lá dentro de cima da cidade mesmo Eles têm uns traços mais... Eslavo-russo Aham É... Ele... Ele olhou pra minha mão Eu faço... Eu olho assim pra minha mão, na verdade, né Eu tô sem... Eu tô com aquele... Cotoco ali Eu não sei... Ficou... Ficou um cotoco? Ficou um corte liso? Como é que tá o meu... É, tá o cotoco Porque estancaram o sacramento, então tá o cotoco aí Tá É... Eu tento comandar a minha mão pra ir na... Pra ir na... Na mesa Eu preciso me esforçar pra fazer isso? Cara, você pensa como se você estivesse mexendo no seu braço normal E ele vai se mexendo até a mesa Tipo, com dificuldade, obviamente, porque eu não tenho nada pra ligar ele Mas arrastando até a mesa você vai, tipo, conseguindo fazer o movimento de... Mexer o braço pra frente e ele vai Tem o guarda-olhas pra você Dá um cheio de ir, né Tem o guarda-olhas pra você Dá umas mágicas que não flutua? É o quê? É... Você ganhou uma mãos mágicas que não flutua? Tipo isso Assim O guarda-olha pra você fazendo isso, Cartoon Ele... Pensa um pouquinho assim Pega a bebida dele, dá um gole fundo Olha... Eu realmente já vi Muita coisa estranha que aventureiros costumam fazer Pra atingir seus objetivos Eu não sei se isso é necromacia Eu não sei se isso é ilusionismo Mas se isso aí, ele aponta assim com a cerveja pra você Te ajudou de alguma forma a sobreviver Então, amigo Saúde Ele dá mais um gole Eu faço... Eu ainda não recebi minha bebida, né Eu só faço que sim assim com a cabeça É... De certa forma me deixou sobreviver até hoje, né Porque... Hoje que eu tô com a mão desse jeito Eu acho que vai ficar por um bom tempo, eu não sei Por acaso você conhece algum ferreiro habilidoso aqui da região? Enquanto você perguntas pra ele Seu... Seu prato, suas bebidas chegaram na... Na mesa aí Boa Boa Eu pego já o prato E a bebida já... Já começo a beber Não... Não vi-lo, tá, Zang? Minha intenção não é ficar bêbado Bom, quanto a ferreiros habilidosos na região Temos... Temos... Dois, na verdade Uma... Dupla de irmãos Hum... E onde que eles ficam? Próximo ao centro da cidade Não é muito difícil você encontrar eles, não Você apertar pra qualquer pessoa lá Eles te indicam exatamente onde... Onde é a armaria dos irmãos Tizarum Tomara que eles estejam vivos, né Eu acredito que sim Apesar de eles serem guerreiros habilidosos Eu acho que... A Tizarina não desperdiçaria os talentos deles Pra... Colocá-los como simplesmente uma guarnição da muralha Talvez se... Realmente a situação ficasse mais crítica E eles tivessem que defender a fortaleza Aí eu acho que eles teriam integrado no combate Até onde eu sei, não foi necessário E você lutou em qual muralha? Na verdade eu estava ajudando a limpar as ruas Quando começaram os ataques das criaturas anfíbias Eu e meu contingente aqui É, a gente estava lá junto com o Kraken também Estávamos no porto Foi bem complicado Infelizmente muitas pessoas morreram Sim, sim As ruas da cidade ficaram uma completa bagunça Quando as ondas começaram a trazer essas criaturas E ou a gente ficava todo mundo na muralha Além de deixar os aldeões em perigo nas ruas Ou a gente arriscava a sorte de dividir o contingente Torcendo pra que o Kraken parasse com isso em algum momento E as criaturas diminuíssem em número E aí depois poderíamos todos focar nisso Você deve ter visto nas ruas da cidade Uma espécie de defesa com os canhões mirados pra rua Eu vi, eu vi Então Aquilo lá foi uma estratégia em pontos certos da cidade Que percebemos que estavam nascendo mais criaturas das ondas E os canhões bem posicionados ajudaram a conter seus números Para que a gente pudesse apenas eliminar o resto É... Foi complicado Eu... Eu começo a bater papo ali com ele só, Zang Nada muito específico Eu já consegui a informação Eu tô... Vou ficar por aí Tá? Eu vou ficar ali com ele conversando Se ele... Se ele der... Tipo... Continuar o assunto Eu vou conversando Pra saber da onde que ele veio O que que eles tão fazendo Tipo... Bem bater papo de taverna mesmo, sabe? Você vai jogando conversa fora Alguém do grupo vai fazer alguma coisa antes de dormir também? Falar com alguém Alguma coisa Eu vou... Eu vou deitar no chão e dormir Porque eu não tenho chave No chão, velho? Eu não tenho dinheiro e não tenho chave, cara Então, no chão Cara, você deita no chão Da onde exatamente ainda, tá merda? Deixa eu olhar aqui E aqui eu tô, peraí primeiro, né? Lá no... Aqui... Você já acaba de entrar, vamos supor Se não é um mercador, como é que você não tem dinheiro? Porque eu gastei curando vocês E... Tomando money Os cabaquas Ih, rapaz Essa conta vai cercar Meu Deus, mano A gente paga aí a sua... Eu vou... Quanto é que é? Peraí, não Cês não tão aqui Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Deixa o meu rolê Deitar no chão Fazer a interação de cada um na ordem Vamo lá Eu vou deitar aqui, ó Na floresta Na floresta Onde tem esse tapete Cara, você deita aí no meio E todo mundo tá conversando aí Aquela joga conversa fora comemorando Aí aquela... Aquela barda Que já... Já interagei com você Ela vem você deitando assim Imagina que você... Deve ter caído um sono profundo na hora Se não pensasse Aham Ela... Chega perto de você assim E dá tipo uns tapinhos na sua cara Assim... Oh! Peraí, pô Pessoal não vai nem dormir mais Do chão, cara Tem quartos Infelizmente... Minha velha É o que eu tenho Acho que um quarto eu posso te pagar pelo menos Mas... Não abusa não, hein? Ah... Ah... Agradeço Eu pego... Trocados e vou ali no... A berneira A berneira A gente entrega a moeda suficiente para uma... Hospedagem... Deixa eu ver aqui... Confortável Ok... Eu chego na berneira... Por favor... Um quarto confortável... Tá aqui a moeda Claro, claro Você conseguiu Levar todos os seus amigos para a missão Imagino Sim, consegui Então, me desculpe, mas eu não posso aceitar esse dinheiro Oi? É isso mesmo O que vocês fizeram aqui Claramente merece pelo menos uma boa noite Descanso e uma refeição Agradeço, senhor Muita gente usa a parte A gente tem que pegar a chave assim De um lugar luxuoso Pra você dormir Aí eu olho assim pra chave Rapaz Obrigado, e vou assim Cambaleando pra cama Cambaleando é fã Ok, então o Héctor foi pro quarto Vamos supor que seja aqui Alguém mais pensa alguma coisa? Uma interação? Eu vou 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 sentar numa mesa e ficar Só conversando Alguma específica? Conversar com alguém específico? Hã? Sentar... Bom, vou na onde eu tenho pelo menos um gosto que eu conheço Sento na mesa do Carturic só pra Pra não ficar sozinho Pra não ficar sozinho Conversando As negras Passando Carturic, quando o Peter senta na mão Na mão, senta na mesa Na mão A mão tá toda A mão tá toda A mão tá toda A mão tá toda Com a armadura toda fechada ainda Depois da guerra? A armadura completa E ainda com o manto Só o olho pra fora É, só... Só a flechinha Prendo o capacete Faz uma percepção aí Carturic Só pra ver se você percebe O olhar Oi Você percebe que a única coisa diferente Que ele demonstra É no olhar dele Que parece realmente ser de um animal selvagem, velho Obviamente eu com O meu carisma Fase 22 aqui Eu falo, olho pra ele e falo Você é estranho Não Não me chamaram de coisa pior Mas... Eu falo Bom Não vamos apresentar do direito Prazer É Então Esticou com a mão Pra cumprimentar ele Cara, ele estica a mão, Zan Eu não consigo esquecer o fato Que ele mordeu a minha mão, né, cara? É E a sua outra mão tá na mesa Esticou qual mão? A direita É Então Cara Eu olho a mão dele assim Eu não quero ser rude com o cara, né? Aí no que eu reparo Eu quero trocar rápido Com a mão esquerda Pra cumprimentar ele Quando o Nespa é automático Com a mão direita Tem ele reparo Aqueles caras que vão abraçar Pegar a mão do cara O cara é... Tem ovo, né? É... Bem-vindo que eu e eu sempre passa É isso Eu... Eu fico meio... Sabe quando você... Eu vou pegar a mão dele assim Pra não ser um cara muito... Muito assim, tipo... Sei lá É... Ele lutou com a gente ali e tal Mas eu vou pegar Eu estendo a mão esquerda Eu puxo um pouco Sabe quando você vai... Você vai e você puxa um pouco a mão e fala Mas... Você não vai morder minha mão, né, cara? Eu falo Uma cara de confusão Falou isso ou pensou? Eu falei Eu falo Não Raros isso Aquela acontece quase nunca Tá... Eu estendo a mão pra ele E... E dou a mão pra ele então Zang Ok E... Mas é um cumprimento rápido ali E... Cara, eu não vou perguntar Eu não sei nem como pergunto essas coisas É... Cara, eu tô totalmente desconfortável na frente dele Eu falo, mas por que você mordeu a minha mão? Aham Você tentou fazer alguma coisa? Hum... Hum... Uma... Uma maldição que eu carrego Às vezes faz coisas estranhas Ainda mais quando tem muito Zang, vou Obviamente que eu sei, né Zang? Imagino eu que seja vampiro essas coisas, né? É uma coisa do próprio... Do próprio mundo, né? Tipo... E não é tão incomum no nosso mundo de RPG Tá... Eu sei... Eu sei... Aham... É... A gente já matou um lobisomem esses dias, né? Sim... Então... Bom... É... Você tem que tomar cuidado com isso só, né? Porque às vezes... Às vezes... É... A situação faz com que você tenha certos problemas, né? Sim... E geralmente eu... Deixo essa maldição só pra ser usada em pessoas que não... Não agem pelo bem E isso é permitido aqui? Pô... Pelo... 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 Meu nível de respeito, desde que eu machuquei as pessoas de bem A rainha permite que eu ande por aqui Quando eu passo Tem certa familiaridade com essas coisas, então... Não sei se é bem a tua área O que que eu posso fazer pra... Pra... Voltar essa minha mão pro meu corpo? Nossa pergunta... Bom... Você sabe o que ele pode fazer pra voltar a mão Afinal, a sua normalmente volta E... Bem... A minha volta Não tento ter tanto problema com isso Tá, mas como? A minha geralmente só sai de volta da onde cortou Ela brota? Como se fosse uma planta? Como... É... Ela... Ela... Ela começa a regenerar É um processo estranho de se ver E provavelmente pra mostrar isso aqui Não causarem espanto das pessoas Não, acho melhor nem mostrar, mas... Mas aí você tá falando mais da questão da maldição mesmo Não de uma forma que não tem que me transformar em um vampiro É... E quando eu vou falar isso, né? Eu meio que falo baixo, sabe? Sim... Ué... Que bom... Eu acho que não só aprendi a usar essa... Aprendi a usar essa maldição pra proteger as pessoas É... É... Mas eu acho que eu não... Não tava no meu objetivo de vida Um dia perder a mão e... Sei lá... Pegar uma maldição ou algo parecido Acho que... Eu vou pensar em alguma outra coisa É... Principalmente pra proteger as pessoas do meu reino E dos outros soldados do meu reino É... Eu queria estar no meu reino tentando proteger o meu povo Mas... Realmente é difícil É... O que que aconteceu com o seu povo? Mostrando uma coisa Simplesmente... Veio essa... Esses demônios e tudo mais E invadiram todas as terras de Kunatag Eu não sei o que aconteceu com eles na verdade Hoje... Pelo que eu sei existem ainda pessoas vivas Do meu povo Eu... Bom... Infelizmente a maior parte do meu povo Conseguiu ser evacuada antes da queda do continente E eu só fico com os soldados na cidade É de Kunatag? Sim Da onde, Kunatag? Os soldados ficam antes de me passar o nome Um mês atrás até hoje não me passou da cidade Cara, tem três Eu lembro que vocês fugiram no inicio Tem... Lodmin, que é uma cidade vizinha Tem a própria Kunatag Que é o que dá nome pro reino Que é uma grande capital Tem... E... Pode falar Hum? Pode falar Eu acho que foi o Lodmin que a cidade é menor, mas... Pô... Eu era o chefe da guarda real de Lodmin O último Essa cidade não ficava perto do... Do meu povo, né Zang? Eu lembro que eu tinha visto no mapa Eu não tô achando ele ali Essas três cidades delas... Deixa eu puxar aqui o negócio Essas três cidades elas são meio que vizinhas da floresta onde se apontar Deixa eu ver Aqui Porque eu lembro que tinha uma rota de comércio lá que a gente vendia algumas coisas Lembra que o meu background fala isso? Uhum Aqui Aí Lodmin aqui, ó Você seria aqui, ó É... Aqui não... Não carregou Só carregou Aqui, ó Você seria aqui E aqui é onde ele tá falando Ah, tá Certo O... Não, é longe então Mas, quer dizer Mais ou menos, né Eu... E tinha muita coisa de vampiro na região, Zang? Ou não? Não tinha muita situação de vampiro Nos seus arredores Você tinha mais problemas com mortos-vivos vindo do sul aí Que seria essa ruína dos inumanos aí Aham Mas na floresta em si, morto-vivo não é uma composição muito comum mesmo E qual que foi a cidade que a gente saiu do barco? Foi Temur, né? Tá Nossa, eu tava pertinho de casa Tá É, eu não lembro O único... Eu não sei ao certo onde que é Essa cidade Eu sei que ficava pro norte Nós vendíamos bastante coisas na... Na região Mas... Realmente não me lembro de ter ouvido falar em... Mortos-vivos Quer dizer É... Vampiros Bom... A cidade não era... Vampiros Era só de mapa Eu nunca tinha colocado mapa igual do outro, ficou muito legal O... O... A cidade era composto de pessoas normais Eu... Nasci lá Muitos... Muitos séculos atrás Só que... Pelas minhas habilidades mágicas Eu fui escalado pra escola de magia Pra servir no exército E na primeira missão Tive um encontro com vampiros Que... Acabou me transformando Porém... No que eu reparo que ele ficou com uma dúvida Eu deixei ele fazer a pergunta Não, e desde então você simplesmente se transformou em... Em vampiro e ficou servindo eles pra... Pra eternidade? É... Quando eu fui transformado Passei por um tempo no... Com os vampiros Aprendendo, estudando Junto com... Com a vampira que me transformou Mas... Num dia eu... Escutei barulho de batalha E vi um grupo de bandidos tentando assaltar O rei... Da cidade E num instinto ainda do... Do meu treinamento da época Na escola do exército Eu ajudei... Intervi e ajudei... O rei... E... Pelo... Demonstração na batalha E depois de vários anos demonstrando lealdade Resiliência... Crenamento... Acabei sendo aceito na cidade como membro do exército E depois de muito mais tempo Foi... Consegui... Exterminar os outros vampiros que estavam na região Salvando apenas a... A vampira que me transformou Ela tá viva ainda então? Sim... E... Mas ela... É igual eu... Não... Ela... Também era meio mantida... Presa nas... Nos outros vampiros Ela não... Só que ela aprendeu a se controlar Tá... Depois... Nesse dia... Ela... Foi aceita na cidade... Mas ela... Na guarda real... Mas ela... Ela era... Você foi numa missão pra combater... Ela... E ela te transformou... E depois ela foi aceita... Não era só ela... Foi mais um bambu... Ela só tava lá no meio... Entendi... É... Muitas histórias... E... Você tem apostado por muitas coisas nesses anos todos... Mas... Já... Muita missão... Um dos motivos de eu ser respeitado aqui é porque eu já... Vi muitas missões de escolta... Grupos Nobres... Seis... Pra essa cidade... Junto com muitas outras do Velho Continuo... Eu imagino... Eu imagino... O melhor lugar pra forjar esses laços de... Irmandade do grupo... É... É sempre bom botar em papo... Pra vocês entenderem o que o outro tá pensando... O que o outro passou... Assim vocês sabem... Se o objetivo é comum... E se vocês conseguem andar juntos... Daqui pra frente... Fora vocês dois... É... Kirei vai fazer alguma coisa... Já foi dormir direto... Eu fui dormir... Ok... O Nanã nessa altura... Kirei... 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 O Zang... Uma dúvida... Tá... Aqui... É aqui? Kirei... Essa parte do mapa... Eu teoricamente estou em conta... Tem um trecho de mar entre os dois... Ah tá... Mas tipo... Eu estaria... Ah... Entendi... Tá... Tem mais um poçozinho entre esses dois... Hum... É assim... E o mar estaria tipo assim, distância. É que eu tô colocando assim porque essa parte daqui, ela conecta aqui. Sim, sim. Ah, então isso daí meio que é essa faixa do mundo inteiro, né? Como assim? É o norte. Essa duas partes conecta e pra esquerda se atravessa e chega aqui nesse tipo. Isso, basicamente. Se atravessa e chega aqui. Enquanto pra cima e pra baixo, o desenvolvedor ainda tá realizando, se fosse no futuro. Desenvolvedor? Fazer um mapa mundi depois. Só vai mudar aí, né? Só vai mudar alguma coisa na minha atitude aí se eu eventualmente encontrar... Com o... Com o... O ferreiro aí, mas provavelmente ele não vem, então... Vou comer e vou dormir. Tirei e voltou? Eu tô aqui faz mil horas aqui. Tô te chamando e você não responde, mano. Você foi do mundo direto? Não, eu tirei a chapa de mitral que o cri tava levando nas costas lá, que... Do gigante, que é a placa do peito. Coloquei numa mesa, o negócio do tamanho da mesa, que é o de gigante, e eu dormi. É, mas você não pega uma coisa também na mesa que nem você consegue carregar, mas você pega um suficiente pra fazer uma bela de uma placa frontal, tá ligado? Com o mitral, mas tá bem leve, então não dá. Todo o grupo foi dormir então, vocês descansam sem problema, uma excelente noite de descanso sem muitas preocupações. Alguns de vocês até sonham com talvez a casa de vocês, talvez com objetivos futuros que vocês traçaram desde que iniciaram essa vida de aventureiro. Felizmente nenhum de vocês parece ter tido pesadelo, ou seja, ninguém está atormentando vocês essa noite. Todos conseguem descansar tranquilamente, sem preocupações nenhuma, além do fato de o corpo estar esgotado. A questão agora que eu fiquei na dúvida só é, você bota sua mão pra dormir, Cartor, aqui? Eu não faço a mesma ideia, Zanha. Eu não sei como eu agiria, então eu tô perguntando pra você, como você agiria? Caramba! Eu não sei nem como que eu comando ela... Sempre tenha em mente que quando você pensa em mexer sua mão direita, ela mexe de pato. Então, é um pouquinho difícil essa tarefa. É muito difícil, Zanha, eu não sei, eu acho que sim. Não, eu vou dormir e coloco... Cara, sei lá, eu coloco ela... Bota ela num jarro, Tom. Ok. Ela dorme... Ela fica de ladinho, tipo, contínuo você. Pronto, é. É meu pet agora. Beleza. Então sua mão tá pelada teoricamente, senão você vive, tem que botar uma luva nela? É tipo um familiar, só que é você mesmo. É um familiar ele mesmo, Tom. Beleza. Vai ter evoluído que ia tão forte. Então vocês acordam, façam seus devidos descansos aí, apropriados, de acordo com as instalações que vocês pegaram da última vez. Que eu acho que foi todo um pouco luxuosa. Esse eu não tô com a memória falha. Level up descarem, cara. É, vocês tiveram level up dormindo, de fato. Foi o que aconteceu na sessão passada. O grupo agora está no level 13. E todos vocês se encontram na parte de baixo do salão aí, depois dessa bela noite de descanso. A manhã, assim, não tá tão frio, mas também não tá tão quente. Em torno ali dos 8 a 10 graus. Porque pra esse lugar é quase um verão pra pensar. Então não tá tão frio, assim, pra vocês estarem com necessidade de ficar extremamente agasalhado. Principalmente aí dentro, por causa da lareira e outras coisas que fornecem calor pra vocês aí dentro. Eu não me apresentei pra todos. Só me apresentei pro cartão. O Peter, o chefe da guarda da cidade. O que que a gente vai... Oi? Eu vou e repito uma apresentação básica. Eu preciso cartônico pra todo mundo. Boa. Tartorak, eu estava pensando comigo durante a noite. Você não poderia só amarrar sua mão no seu punho de alguma forma? Talvez um ferreiro te ajude com isso? E aí manter ela fixa, você conseguiria usar ela normal, já que ela responde. Aí ela ficaria presa no seu punho. Resolveria a sua situação, eu acredito. E pra isso eu peguei isso aqui. Você veio criar uma chapa de mitral gigante, essa do gigante. Aquele enfrentado. Isso aqui vai servir muito bem. Talvez dê. Eu estava pensando em algo parecido, mas... Eu não sei, me parece que em algum momento ela tem uma vida própria. Eu... Não sei. Quando vocês tentaram colocar ela de novo, eu senti que alguma coisa estava muito errada. Então, eu não sei. Porque eu pego elas e tento encaixar na minha mão. Na sua mão ou no braço? No braço, né? No antebraço. Você tenta encaixar, até você chegar bem próximo do Kotoko, não tem resistência. Mas depois que você chega perto do Kotoko, você vê que tem alguma coisa repelindo. Como se ela estivesse lutando pra não voltar. E essa distância é muito longa? Uma distância de um palmo, assim, até ela oferecer resistência. Caralho, velho. Dá pra gente colocar uma chapa de metal entre isso e depois fixar com uma prótese. É fácil de resolver. É, eu pensei nisso também. Ou se você quiser, a gente pode só deixar um braço desaclota e você bota o seu braço. E como você não quiser que ele fique andando por aí, não sei o que você iria fazer, você coloca uma mão de metal. Não, ele não fica andando. Eu que mando nele. Só quando chega perto que... Não sei. Da última vez ele correu muito rápido. É verdade, né? Ele correu. Bom, a gente tem que falar com a rainha, ver nosso barco e falar com um ferreiro bom. Ah, que desgraça, né? Eu fiquei sabendo que tem dois irmãos ferreiros aqui, talvez eles possam me ajudar. Mas eu tenho medo que isso demore muito tempo e a gente não tem tempo. Não sei se esse negócio de muito tempo já é válido nessa situação. A gente libertou gigantes. E não só aqui e também na outra cidade que tem a fortaleza da rainha, tá tendo problemas tanto quanto a gente. Então, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Eu... Se eu falo bem, o tempo ainda... Tempo ainda sobra. Eu não sei se ela tem disposição de artilharia ou murária. Ela não parece que gosta de defesa. Olha, a primeira coisa que eu queria fazer realmente era procurar esses ferreiros. Pra ver o que a gente pode fazer. Se a rainha é amiga deles, se for ela pode encaminhar pra eles, é muito mais fácil. Então nós vamos falar com a rainha direto? Ela não disse que falaria com a gente urgente pra recompensa, mas a gente não aceita uma recompensa, é claro. Com certeza eu vou aceitar uma recompensa por de minha mão, eu quero... Tudo bem que nós não fomos contratados pra isso, mas... A propósito, todo mundo que lutou merece uma recompensa, né? Só pra vocês se atualizarem na cidade aí, tem mapas pela taverna, tá? Onde vocês estão. Oi. Oi. Na hora que ele fala todo mundo que lutou merece uma recompensa, pode parecer... Pois bem, ponto importante que eu gostaria de conversar com vocês. É. Eu gastei bastante de meus recursos... Ajudá-los... Na sua empreitada. Acho que seria interessante eu receber de uma parte também, não? Você precisa de quanto? Olha, eu gastei... Eu gastei mais ou menos... Zangton, lembra? Fomos multibars lá. Ah, eu não lembro não, mano. Mil? Não lembro. Maraça pra ele. Mil? Uff. Se ele soubesse quanto tem no barco, eu levei a sala na hora de aventura. Cadê um pra cada um e deu mil pro Dark Berekin e o Quirin? Eu passei mil pra ele já, aqui na mão, toma. Deixa eu ver aqui quanto tem na carteira do Quirin, senão a gente tem que passar no barco pra tirar do saque real. Eu dou mil pra ele aqui. Tá bom, não, calma, tá bom. Pô, quero que é meu. Dinheiro? Dinheiro é que não morreu. Agora dance pra gente. Brincadeira, não é brincadeira. Eu olho pra ti e falo assim, mas a tua mão já dança por si só. Toma. Bom. Que dureza, cara. Ah, isso talvez seja o suficiente. A propósito, a gente precisa recomprar um monte de coisa. E olha, vou confessar pra vocês, eu usei muita poção. Tem tesouro que sobra no barco, pela minha memória, então. É, no... Vocês ensamataram quase o meu estoque de maus de essência de mana também. Não se preocupa, a gente te paga também. É. Não precisa de dinheiro, só de devolver o... 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 O Zang. O Zang. de item que facilite a tomada de poções, porque assim, eu não deixo muito item fora, é uma algebeira, não é? Isso aí. Se você tiver saque rápido e uma algebeira de poções, tecnicamente se torna uma ação de movimento, porque diminui uma ação e a algebeira diminui outra. A algebeira diminui. Você quer fazer aquele chapéu de futebol americano, você bota bebida em cima e fica só tomando de canuda? Eu queria só ter um lugar, assim, que eu posso utilizar, que eu posso colocar muita poção sem ficar estranho, porque assim, a maioria das poções ficam na mochila. Então, só gente, seguindo esse debate aqui, eu sempre considerei que poção é movimento aqui na cidade mesmo, gente, sempre fiz isso com vocês. Só aconteceu antes daquela sessão passada do Kraken, de você não conseguir usar, porque você estava realmente quase imobilizado lá. Claro, entendi. Então, eu não consideraria esse palco de algebeira, porque eu sempre considerei movimento, então agora sim, pálsamo realmente completa. A ação livre realmente é um pouquinho demais. É. Só se fosse uma poção contunda. É, tipo, eu tenho várias poções, eu não deixo todas as poções fora da mochila, porque eu imagino que no mundo pode quebrar. Não precisa? Não. Ah, então tá. Não é necessário, porque senão isso é um micro-revenciamento muito grande. Então tá muito tryhard aqui, eu nem vou lembrar disso. É. Ah, tá jogando no T20, não no GURPS, tá? Não, tá bom, entendi, beleza. Não, faz sentido. É que era uma dúvida que eu tinha, que eu separava na minha ficha, o que estava dentro da bolsa, que estava fora, justamente para possibilitar... Ah, se eu fizesse isso, amigo, eu estava fodido. Não, beleza, então. Era só uma... A loja de suprimentos que vocês estão na dúvida aí, se vão passar ou não, é do lado da taverna, tá? Então eu vou deixar uma pinha da cidade aqui para vocês se localizarem melhor. Primeiro tem que passar no barco, pegar dinheiro. A gente precisa ir no barco, eu vivo, né? Eu tenho muito dinheiro aqui comigo, se for um problema, eu pago, e depois a gente acerta. Não tem... Bom, mas o barco de você ficar aqui... A gente também tem que ver a situação. A gente está aqui, a gente tem essa informação. Mas a gente tem que ver o do Kraken, né? Vai que... Provavelmente... Tem quantos portos nessa cidade? Só um porto? Essa cidade aqui é só um porto. A gente viu uma parte do porto ou o porto inteiro? Vocês lutaram numa parte do porto. É, então o barco está na outra parte. Eu procurei olhando, eu não tinha localizado, eu lembro disso. Então a gente vai para a outra parte do porto que o nosso bloco está, porque o cara da guarda falou que o nosso barco foi atacado pelo Kraken, só que os tripulantes tinham sobrevivido. Escaparam. Sobreviveu é uma palavra muito forte. Tá, tá todo um eco. Então vamos... Mudamos de novo. Primeiro a gente vai para o barco, depois a gente vai para o Fortaleza. É, pegar o saque, depois pegar outro saque e depois comprar. Tá, então vamos ver o que aconteceu com o barco. A gente vai então para o... Fala com o Caio. Para o porto. A gente pode ir na volta e passar na taverna. Dizendo para ele reforçar esse barco até uns milhão. Para o porto e depois voltar para a loja, já que é passagem. Botar uma rainha béria em cima desse barco. Cara, quando vocês estão na taverna aí, vocês veem que em volta dela tem serviços de transporte da própria cidade. Carruagem, aluguel de cavalo, aluguel de... Eita, que caiu. Caiu todo mundo. Não, caiu o Zang. Eu caí? Vocês estão nas piensadas aqui? Você que caiu, é. Caiu o João Muxa Miki Pou, porque o Zang Pou Roshi caiu. Sabia que eles estavam no combate. Vou aproveitar aqui, então. Ainda bem que não estamos em combate, exatamente. Ai, Zang, você caindo é foda, hein. Meu Deus. O que acontece, mano? Tá parecendo o Neymar? Tentei entrar de novo, aí. Espera, pera aí, eu caí. Deixa eu criar de novo. A dúvida se estarem rápido de baita hora. O Goku Mana mesmo remains full. Tá querendo achar que é o Goku, mano. Ah, cara. Tô com Mana, é isso. Ô, eu... É que eu peri com a T-Mana. Descanso exótico, velho. Três vezes seu nível, vezes sua inteligência. Acho que eu tô full. Ok. É, eu acho que na verdade, você sempre conseguir ficar full ou quase full. Como eu estava dizendo antes de ser derrubado, é... Eu não sei até onde cortou, então eu vou falar de onde eu estava falando. Diversos serviços de transporte existem em volta da taverna, idade. Tanto para os aventureiros chegarem até a taverna vindo de portos, de portões, etc. Ou de outras cidades, quanto para sair dela para ir para o lugar de onde eles vieram de volta, né? Então, vocês encontram em carruagens, encontra uma espécie de... de trombo da região mais... mais fofinho para aguentar as intempéries do local. Vocês encontram até uma espécie de... urso domesticado para vocês viajarem pela cidade. Então, tem diversos tipos de serviços para vocês alugarem caso vocês tenham interesse de encurtar alguma viagem na região, tá? Foda, urso foi domesticado. Eu acho que é bom a gente sempre usar, né? Esse tipo de transporte, mas... a princípio, para a gente ver o estrago que aconteceu na cidade, acho que vamos andando, depois a gente volta para o transporte. O que vocês acham? Acabou. Pode ser. Tem como se conhecer a cidade. Beleza, vocês passam então a caminhada em direção ao porto aí e nessa caminhada vocês veem de fato diversos pontos de... de reparo, né? A vila, os aldeões saem ainda de suas casas já para medir os danos que foram causados nas casas. Apesar deles estarem meio cabisbaixo com o que aconteceu, né? Que era meio que inevitável num ataque dessa proporção. Vocês veem que alguns ainda vendo vocês passarem eles levantam tipo a mão meio que um aceno triste assim, levanta a mão quase sem vontade de levantar mas já voltando imediatamente para o trabalho martelando algum telhado carregando alguma madeira ajudando algum vizinho que perdeu mais do que o outro. Então realmente vocês veem assim um senso de de pertencimento dos aldeões de um querer ajudar o outro a recuperar os danos que eles tiveram. Vocês demoram assim em torno de... já que vocês estão andando, né? até o porto cara, é uma cidade grande então como eu disse vocês demoram aí uma... uma hora, quase duas de caminhada essa brincadeira. Então de manhã vocês chegam e voltam sim de umas... nove horas imagina que vocês acordam umas sete por aí então umas nove horas vocês chegam no porto lá. Deixa eu jogar vocês no porto de novo aqui. Opa! Esqueci de entrar de novo. Os caras que vão consertar o porto estão mais lascados que a gente, né? Desde o último combate já passou umas 12 horas Peter. Porque vocês estão lutando de madrugada. Só temos que lembrar que toda essa parte aí não existe mais. É, essa galera aqui de baixo não tem mais. Muita água. tá tudo muito certo aí, beleza. Chegando no porto já estão marcando tudo aí que não existe mais. Chegando no porto a mesma coisa que vocês viram durante toda a cidade só que numa escala maior já caí e parece ter sido um dos lugares que mais sofreu impacto, né? Vocês presenciaram os estragos, então telhados inteiros que foram arrancados das casas provavelmente pelo próprio Kraken provavelmente por tiros de alguma embarcação que aconteceu antes de vocês chegarem. As próprias criaturas anfíbias que vocês viram lutando a galera escondendo corpos que foram atacados durante esse cerco cobrindo aquele paninho pra fazer a contagem mandar pra família o aviso, etc. Todos esses preparativos que eles deixaram pra fazer no dia seguinte porque obviamente tava todo mundo exausto pra fazer imediatamente após o cerco e a correria foi tanta que eles não tiveram nem tempo de pensar dos mortos então tá todo mundo tratando essas coisas agora. O porto em si vocês viram que tem muita movimentação de carruagem vindo de dentro da cidade de depósitos de madeira trazendo tanto grandes toras pra fazer reparo nas casas quanto a grandes pedaços de blocos de pedra pra fazer reparo nas muralhas vocês viram que tem alguns magos menores da própria cidade ajudando até a vez de encantamentos a fortificar a fortificar essa muralha pra que ela resista melhor para os próximos ataques o Peer vocês veem diversos marinheiros trabalhando nele apesar de outros marinheiros às vezes nem pertenciam à própria cidade mas eles sabem que se o Peer não estiver funcionando do jeito que eles esperam pode ser prejudicial pra eles então qualquer ajuda que eles podem oferecer você vê que eles estão trabalhando ali em conjunto com os guardas da cidade e os aldeões pra deixar tudo funcionando o mais rápido possível mas mesmo assim olhando os danos que foram causados deve demorar pelo menos umas duas semanas de trabalho até ficar 100% como era antes mesmo nesse ritmo acelerado foda magos devotos de bom e construtor exatamente agora procurar um barco nosso barco cara vocês vão ter as partes que existem do Peer ali pra procurar uma embarcação que lembra de vocês e de fato tem uma que lembra vagamente a de vocês a Tempestade Negra que é o nome que vocês deram pra embarcação de vocês e ela parece que é ancorada distante do porto a princípio da distância que ela está não parece dando sérios mas ela está ancorada lá longe tipo longe do porto longe do porto aqui é o alcance porque ou a gente pega um bote ou a gente vai lá e taleporte cara deixa eu pensar mais ou menos acho que quilômetro e meio vai é vai ser vai ser bote galera é vamos pegar um barquinho aí vamos alugar um bote aí pra cinco pessoas a gente vai remando bom vocês de fato conseguem ver que tem alguns botes ali dos pescadores que ainda sobreviveram ao ataque é eles estão tentando planejar ali pra continuar o trabalho deles vocês lembram que morreram pescadores de fato do cerco mas alguns já vêm substituir a função porque a cidade querendo ou não a maior coisa que ela vai pegar de comida são os peixes dos arredores já que a caça não é algo muito abundante mesmo porque os próprios monstros da região que vocês já encontraram alguns também já fazem esse trabalho porque não acaba não sobrando muita opção pros humanos então eles acabam dependendo da pesca principalmente já que é muito mais difícil um craque em dois aparecer e atacar eles do que os bichos que vocês encontraram nas florestas então subiu eles estão ajeitando os barquinhos de pesca deve caber umas três pessoas pro barquinho cara se cabem poucas pessoas no barco eu sugiro eu não sei nadar eu não sei remar eu prefiro ficar por aqui eu espero vocês irem lá e falar com eu tenho pilotagem alta vambora o antipago com carinha uma quantia exata ele leva a gente lá esse barquinho afundou não gente foi esse que saiu fora ele não foi atropelado pelo craque é verdade ele foi atropelado esse aqui foi embora não tem chance esse barco estava tarado atrás de mim esse barco não tem mínima chance de estar aí foi o dragão ou o craque esse aqui tá ok esse bêbado não esse barco aqui ele é outro né no caso ele foi embora esse daí foi embora exato aqui é outro sim seria outro que foi outra cacada vamos pagar um pra ir lá 30 de bares acho que qualquer um leva não é se quiser pode levar barco pode alugar o serviço da cidade a cidade está toda lascada pode ajudar a economia local o Hector falou que leva vocês quem vai então Hector Kirei Hattori Hattori também tem que ir parte do barco é propriedade dele é 50% Kirei e 50% Cartoro que é os uns sobraram a herança do barco vamos lá então se eu morrer fica 100% Cartoro que fica a dica eu mais pegar vocês querem covar navegando acho que a gente vai comprar um pescador pra levar a gente ajudar a economia local você sabe pilotar esse negócio se souber vamos lá é claro que eu sei porque tem um lápis aqui então vamos sei lá vamos ir é o meu vocês vão querer ir com os pescadores então não vai aluga um barquinho e o esqueci o nome que eu saio o Hector vai remando até lá então é o barquinho é barquinho cara você chega para um pescador e fica feliz assim para te ganhar um dinheiro de emprestar o barco dele ele só pede para vocês tomarem muito cuidado porque é o ganha-pão dele apesar de ele ter ganhado muito dinheiro de vocês ele ainda precisa continuar trabalhando nos dias que seguem ainda mais agora para o que aconteceu mas ele quer para vocês o Rambo o Porto e tudo e fala fique à vontade eu estaria esperando aqui meu barco a gente não vai muito longe a gente só vai até aquele barco ali e retornamos depois claro claro sem problemas então vai o Kree Hector e Carturic né isso ok peraí só para deixar bem claro eu não vou com a armadura equipada tá ela está com a de afunda aham o Rally pegou o medo do mar depois na verdade puxou o mapa errado peraí Carturic não gosta mais do mar cadê 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 estava preparando para colocar o mapa aqui cadê é aí crasha de novo esse daqui é só é o mapa AMD 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 o mapa está tão desatualizado alguém está aqui a Luisa está aqui a Arash está aqui nossa saudade da pt antiga caraca e esse nem é o barco mais antigo faltou Suni falta a pt já mudou tanto beleza vou tirar quem não está aqui que é o Peter o eu é o o o o o o já me mataram algumas vezes já me mataram algumas vezes pegar um barquinho emprestado aqui limba deixa eu jogar o meriquim para longe aqui ó ou não que isso que isso para de ficar com eu cara jackass é esse aqui como é que é a gente normalmente coloca um dado aí dentro para rolar os dados do canhão justo e sempre é eu acho que não é eu acho que caraca é impossível calma aí calma aí deixa quieto enfim aumenta ele não dá não vocês três vão rebando aí não aí não é o bode pô tá bom deixa assim questão imaginativa vocês três vão rebando em direção ao barco de vocês quem que tá pilotando o hector o hector vai lá manda uma pilotagem aí para ver se sai para ele para a gente falar um que ele não sabe nada não se tirar um acertou o kraken porra mais um tinha que mudar o nome desse mar para o mar dos kraken cara o maior então a gente já matou já eu pensei mas eu esqueci de depois a gente vai trabalhando nisso ok hector você tem um pouco de dificuldade por causa das ondas que vão de tamanho em direção ao barco mas nada que atrapalhe o suficiente para vocês caírem em alto bar para você sentir chacoalhar bastante o bot às vezes bate uma onda torta aqui ali para ele ter virado para o lado errado mas vocês não viram de alguma forma esse bot conforme vocês vão se aproximando dessa primeira remada vocês começam a notar que de fato tem alguns buracos no casco parece que de tiros de alguma coisa que acertou ele e tem também algumas arranhadas que dá para vocês verem de longe manda mais um pilotagem Hector eu estou preparado aqui a gente é aqui nadando aí surge o Arca Negra boa notícia arrumei todos os meus gifs aqui mais um Hector para mim deu um trabalho para arrumar esses gifs porque o discorre não funciona mais 30 agora eu faria você acerta a mão agora dos remos e na pilotagem do seu bote você consegue avançar bastante agora na direção do barco e vocês percebem que tem de fato ali as marcas de arranhada que eu falei né e está extremamente quieto como se o forçador chegando agora deve estar em uns 200 metros aí depois dessa brincadeira toda aí perdemos o que é isso você não quer tentar pular lá no teleporte ver o que que rolou primeiro não vamos nos arriscar vai que é um barco mímico deve estar ameaças obviamente eu não sou louco mas por que existiria um mas por que existiria um barco mímico a gente já viu um barco por que existe um a porra barco mímico essa é nova é caramba você não sabe o que o zang já fez com a gente fala para os caras ver as sessões antigas vale a pena vou colocar durante o trabalho é barco mímico a gente vai andando vou deixar isso aqui ativado a vai andando pode dar uma pintada mas você imagina que deve ser alguma criatura marinha que está embaixo para a gente caçando comida não parece ser nada que está atrás de vocês especificamente Hector mais uma pilotagem a fechar agora o 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 emb o o o vocês finalmente encostam na lateral do barco de vocês na região que vocês podem subir pelas escadas do barco, né, e fazer a devida abordagem aí pra subir o barco de vocês, e vocês notam que de fato parece que o barco também foi atacado um pouco pelo Kraken, não chegou a ser dividido mas você vê que tem a marca do tentáculo prendendo a parte de trás dele e o meio chefe, Kael cara, a primeira coisa que eu faço antes de subir é amarrar esse botzinho do velho em algum canto ali pra ele não sair dá pra amarrar, tem suporte pra isso você amarra ele lá no Martial Sea of Thieves na escada ou atrás do barco conforme vocês estão entrando nele boa sem problemas, e começa a subir pelas escadinhas cara, o convés não parece ter ninguém, tem sinais de batalha de fato, tem sangue no chão mas, silêncio peraí que agora nós estamos aqui, ó silêncio a mimir meu Deus deixa eu tirar esse cara que tá tá zen é... vamos passar do capitão cara, a primeira coisa que eu faço é ter um craque na sala, né vamos passar, né a sala do capitão você vê que ela tá trancada quando você tenta abrir ela ou de casa isso é importante a gente bate na porta Kael retornamos sem respostas virtual? vixe, vixe ii, rapaz tá, a gente é complicado, né tá trancada mas a fechadura de pra dentro ou tem uma fechadura pra fora? é, trancada por dentro é, meu Deus eu vou ter que... eu vou ter que arrombar essa porta zangue oi? eu sinto coisas da minha mão? como assim? não, você perdeu essa magra faz muito tempo a minha mão, tipo se alguém cutuca se eu tentar cutucar a minha mão eu sinto ela? você sente, normal eu tinha testado você já na sessão passada mano, meu Deus do céu tá não, foi só um uma pensada aqui cara, vamos tentar arrombar essa porta, hein não é isso, né velho é teste de força, zangue? se você quiser arrombar dessa forma, sim eu quero tentar arrombar dessa forma então, força pura toma cara, você dá uma primeira ombrada só chacoalha mas não abre ai, meu, meu e aí, rapaz você dá outra ombrada a porta resiste a porta aparentemente é muito forte você tá arrombando muito baixo também mas que cac... a terceira ombrada que você dá você é... ah, desiste não vai abrir assim cara, deixa eu vou testar de novo, zangue mas isso daqui não tá mais dados viciados não, pronto pronto dados viciados nove, caramba dez, dez, dez vocês veem o cartão aqui dando umbradas infinitas da porta pra poder ficar puto e desistir deixa eu tentar aqui aí eu toco assim no violão e dou um ataque aqui pode? um ataque? você vai bater na porta? vou tacar a adaga na porta cara, você bate a adaga na porta mas você quer bater o que? na porta em si em algum ponto só bater na porta no trinco no trinco pra poder... na porta inteira cadeada tá, você dá uma pancada no trinco você vê que ele dá uma afrouxada nessa pancada aí mas não quebra ainda não eu dou outra aqui então uau pera 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 adoro adoro adaga a adaga já é vambora tá, eu vou jogar esses eu vou embora você tem que banir essas kills aí ok, na segunda pancada que você dá o trinco ele cede a porta se abre lentamente depois que o trinco cede você tem a luz aquela luz do sol do dia entrando lentamente na câmara que vai se abrindo com um rastro de sangue no chão até a cabeça do capitão até a cabeça do capitão vixe, morreu ih, rapaz, morreu eu faço igual aquele rapaz que acho que é o vermelho fica assim de lado botando duas mãos postas e faço a posição pra ele entrar ok eu entro cara, vocês entram lá aparentemente os pertences de vocês deixa eu só olhar aqui o negócio puta, sumiram só te contar os pertences não tão me importando assim com o que aconteceu recompensas a gente sempre ganha realmente o problema são as pessoas que a gente conhece não tem muita gente confiável hoje em dia vocês contam os pertences de vocês assim e das coisas que estavam aqui com vocês vocês só perdem aqui deixa eu ver vocês vocês perdem metade da munição de vocês de canhão vocês perdem 10 rações de viagem vocês perdem 4 sub-tardas que vocês têm 1 labarta que vocês têm pode sub-tardas que eu tô falando aí munição de canhão ou escorpião zangue ah, de canhão perde o machado de batalha também e vocês perdem também 2 poções de cura da G2D8 além de 2200 tibares ah, estamos ricos ainda e quando vocês terminam a contagem dessas coisas que eles vão caçando aqui e ali vocês chegam num ponto da sala do capitão que o raspo de sangue ele vai até ali é uma parte que dá pra se esconder como se fosse um armário e assim o armário tá fechado como se fosse um armadinho de madeira da cabine que caberia uma pessoa por exemplo e ele tá aberto fechado ele tá fechado trancado não parece trancado abre do jeito de lado cara você abre a porta do armário e rola o corpo do cael pro lado da cabine morto mortinho mortinho aparentemente sem vida com diversas marcas de corte no corpo diversas armas diferentes e algumas coisas que parecem que nem arma natural é ok vou fazer um teste de cura pra saber se ele tá morto mortinho o que foi que é primeiro eu vou perguntar já que você tivesse ótimo em ferimentos parece que foi raidado por piratas que sumiram bastante coisa aqui ou se foi coisas naturais cara você analisa o corpo do do cael você nota assim que apesar de ele tá muito fodido ele tá tipo por um fio dessa pra melhor parte eu cura eu falo ah não eu tipo incrédulo sabe aquele puta ainda bem que a gente chegou eu coloco na boca dele um ah o Hector já curou então tá bom toma cura e purificação boa ok manda a cura aí pra ele só o valor rapaz o cael tá tudo acabando faz a purificação aí no momento que Arthur tá puxando já a poção da bolsa vendo depois que analisou e dá o ok que ele tá vivo ainda cara ele demora pra reagir assim ele levanta tossindo pra caralho assim engasgado em choque e ele volta ele pelos deuses ainda bem são vocês finalmente o que ocorreu por aqui que bom que você está vivo ainda eu disse que o caminho que vocês pediram pra fazer não seria tão seguro de fazer não que o outro fosse melhor também mas os dois passei tanto por enfrentar serpes quanto piratas quanto um pequeno contingente de um barco escravagista dos elfos negros infelizmente perdi uma parte da manipulação pra esses malditos mas também joguei alguns bons no mar que o os 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 seus companheiros se foram acredito que foram levados no ataque dos elfos e você conseguiu se salvar aqui pelo menos vocês estão aqui há muito tempo atracados aqui na região alguns dias felizmente os primeiros que vocês deixaram me ajudaram a sobreviver até agora a gente vai precisar consertar vamos levar o barco pra ter vamos ficar muito tempo em plug então vai dar pra você se estabilizar e descansar ô zang eu tento usar do cu tipo ele é ele ou ele tinha alguma coisa assim coisa cara ele só tava muito ferido mesmo fora isso na necromancia só exaustão e combate é isso então vamos voltar pra terra firme Kai eu acho que você precisa de um bom descanso e a cidade tá um caos mas eu percebi a distância que tava acontecendo por esse motivo que eu não consegui se mal suficiente pra ajudar com os canhões e também havia embarcações indo em direção à cidade eu consegui com a ajuda da tripulação derrubar algumas delas mas em algumas dessas embarcações elas simplesmente entravam e saiam da água ao meu prazer então vamos tentar arrumar o que tem que ser arrumado e levar pra terra firme pra gente poder pelo menos reparar ela infelizmente nossa jornada ainda não acabou eu imaginei que não já que esse ataque não parece ter sido algo aleatório que acontecer o tracking já era o maior de todos acabou menos mal então problema menos nesse mundo maldito sim agora falta o exército do caos vamos tentar fazer vamos tentar fazer a embarcação voltar lá então pro porto qual é o estado das docas de lá tem lugar suficiente pra atacar carombar dá pra atracar um pouco distante e ficar poucos metros de bote pra ir e voltar mas não dá pra atracar o porto foi bastante identificado bom então não vamos demorar porque seja lá o que vai acontecer daqui pra frente com certeza vocês devem estar com pressa então se um de vocês arrume aquela âncora na frente subir lá pra mim o outro solta aquelas cordas ali começa a dar um monte de ordem de barco pra vocês aí que eu não vou saber dizer mas vocês preparam o barco pra ir pro porto passar alguns minutos e o barco já começa a andar em direção à toca de purg vocês que estão aí do outro lado da situação os outros três vocês notam aí a embarcação que estava parada ela volta a se mexer que pode ser um sinal bom ou um sinal ruim já que você sabe o que está acontecendo vocês ficam meio apreensivos assim com a situação cara ele está machucado moderado ele não está assim 100% mas ele consegue voltar as funções dele eu dou mais duas de 2D8 mais 2 ele meio que estende a mão pra você assim ele fala eu agradeço o gesto meu cara eu ainda não sei quem é você mas tenho certeza que se você está andando com esses dois deve ser uma boa pessoa e fique tranquilo eu pego os preventos do barco depois se eu precisar vocês sempre deixam um excedente aqui se eu precisar eu acabo pegando alguma coisa inclusive eu acho que tivemos algumas perdas no inventário isso sempre vai acontecer quando se navega então pode ficar tranquilo é claro não tem problema não olhando da da visão dele só metade da equipe ficou viva né porque metade saiu é da visão dele só estava eu e o Cartoon mas acho que quando saiu o único membro que ele viu foi o Tron e a Kalisto não ele o o Arati ele viu o Arati também também é saiu também só vocês dois depois de tanto tempo que o Caio já viu 20 Tron e saindo desse barco já deve estar acostumado passa-se aí uns 5 10 minutinhos do barco indo em direção a Plurby na velocidade máxima graças aos bons ventos que estão soprando até uma brisa marítima suave depois de batalhas árduas que vocês passaram e tanto sufoco e mais sustos que não param aqui e ali mas vocês atracam lá um pouco distante do porto e descem em direção ao bote eu imagino todos vocês e vão em direção ao porto para encontrar o restante do grupo de vocês pega o dinheiro que precisar agora quem foi pegar a gente pega o dinheiro aí nós temos bastante dinheiro no barco e o restante caiu sem subtrair o que eu falei subtrair né subtrair isso talvez eu tenha esquecido alguma coisa mas os importantes aqui eu tirei né o dinheiro e as balas do dinheiro e das poções então passa-se aí o tempo que a galera chega no porto vocês notam aí é Dark Merequim o Hattori e Arati eu ia falar Arati o Peter vocês notam a galera descendo assim com só um membro do barco que vocês não sabem quem é já que quer dizer o Hattori sabe porque ele estava aqui já mas o restante não conhece quem é essa pessoa mas vocês não sabem imaginar pela experiência que deve ser o primeiro imediato um capitão algo assim sem sem chutar muito pegue esse dinheiro use para uma boa taverna boa bebida e aproveite você precisa descansar com certeza deve ter uma taverna aqui no porto sempre tem pode não ser a mais famosa mas com certeza tem gente nela agradeço por salvarem minha vida eu já praticamente eu acho que eu tinha desistido quando eu vi o que estava acontecendo no porto e eu acho que eu tentei de alguma forma depois de tudo que aconteceu na embarcação que querendo ou não eu já considero como sendo minha apesar de ser apenas um trabalho que eu fui contratado para fazer e a minha população ter sido atacada sequestrada e coisas muito piores graças aos aos monstros marinhos que existem nesse arquipélago eu acho que eu simplesmente já tinha desistido de tudo quando eu me escondi naquele lugar a gente nunca deixaria você para trás eu que agradeço por você ter cuidado tão bem da nossa embarcação que obviamente é seu lar por muito tempo espero que você consiga até mesmo continuar conosco não sei se a perda dos seus amigos tenha sido suficiente para você acabar abandonando essa vida de marinheiro mas nós precisamos de um imediato então fique à vontade se eventualmente você quiser abandonar essa vida ou até mesmo se escolher optar ficar conosco ainda será uma grande honra ter você ainda conosco eu já perdi muitos companheiros das viagens que eu já realizei pelo mundo afora tanto no arquipélago quanto em outros locais aos aedores de fato não é uma experiência agradável a sensação que eu me sinto é que eu nunca sou forte o suficiente para esses perigos e eu percebi também que seu grupo parece que deu uma mudada dado aos novos membros que se encontram com vocês eu espero que todos eles tenham encontrado a paz que eles desejavam e não a paz da morte mas de fato é meu trabalho não tem o que fazer é o que eu cresci fazendo eu nunca fui um bom aventureiro digamos assim mas em questão de embarcação pelo menos eu consigo me virar e eu quero ficar mais forte de alguma forma eu quero poder ajudar meus companheiros é claro essa minha segunda casa mais a primeira do que a segunda já que eu tenho uma residência fixa há um bom tempo já que eu não tenho esse investimento mas sim claro não vejo por que não ficaria com vocês e com certeza se tiver oportunidade eu quero tentar resgatar minha tempulação se é que eles ainda estão por aí com certeza acho que depois que a gente lidar com todo esse mal muitas coisas do mundo vão voltar a ficar bem tomara que a gente consiga encontrá-los um dia e Zang pega acho que ele tem que pegar um dinheiro pra ele como pagamento né disso tudo aí do que ele fez pode tirar a minha vontade é a gente dá pra ele ter pagamento mesmo mil de pares já tirei do já tirei aqui do barco tá e também eu quero que ele procure companheiros nova tripulação e pague pela tripulação se ele quiser o pessoal que eu acho que a gente vai ficar mais de três semanas porque a gente vai ter que fazer uma investida lá nos anões do caldo se me permitem antes de eu ir para a taverna descansar conforme as ordens ordens muito boas por sinal depois de tudo isso é quais são os próximos passos porque como vocês mesmo já disseram já pelas experiências que vocês já tem vocês sabem que vai demorar um pouco pra preparar tudo isso aqui pelo menos os reparos acho que não vamos ter tanta dificuldade eu tô vendo que tem muita gente trabalhando aqui então com certeza devem estar precisando de qualquer apoio financeiro e vão oferecer os serviços a atacar com as moedas vocês tem mais coisas aqui vejo que agora não é mais a a paladina que está portando as relíquias então o que aconteceu com ela a propósito? enfrentamos uma criatura que nem pertence a esse mundo e após um conflito entre nós mesmos e o grupo ela decidiu seguir o caminho dela e resolver alguns caixões pessoais eu até entendo o lado dela certo mas ela está bem viva certo bom fico feliz de ouvir isso e vocês chegaram a encontrar a a última que vocês estavam procurando? sabemos onde está o problema e como a gente vai chegar até lá agora e onde está portaleza dos anões do caos considera ter passado visto bem de longe certo na verdade pelo barco eu não cheguei a passar por lá não quando a gente chegou na ilha na verdade a gente contornou a parte interna mas nós chegamos a passar por lá ótimo é mas nós não tivemos para lá e não sabemos nem como ainda mas não mais sonha vestida para o frontal com certeza não vai ser o que vocês aprenderam sobre esse povo já? muitas coisas partilharia pesada e monstros que não são desse mundo usando armaduras pesadas é mas provavelmente a gente vai conseguir uma uma ajuda dos do povo que mora aqui dos kobolds pelo menos a minha intenção é tentar encontrá-los para que a gente consiga salvar o dragão que está aprisionado também essa é a nossa ideia certo bom eu espero que vocês traçam uma estratégia para isso já que pelo que vocês me contaram não vai ser o lugar mais amigável do mundo não mas agora se me permitem só me apresentar aos novos membros muito prazer meus caros guerreiros não sei bem como me dirige a vocês mas meu nome é Kael ele faz uma reverência para vocês toda toda de nobre mesmo de um cavaleiro honrado bem que o dificuldade ainda porque apesar de ele estar curado ele ainda está com dor em algumas partes mas ele tenta fazer o melhor possível para baixar seu Kael rugido de leão muito prazer sou o primeiro imediato desse navio contratado pelos atuais companheiros de vocês já estou com o grupo de vocês há um tempo mas qualquer coisa que precisarem já que vocês estão no grupo que envolva embarcação ou ir a algum lugar estou à disposição se tiverem também alguma sugestão para os meus serviços afinal estou às ordens eu olho pra ele e falo ah prazer Hector Rod Pardo e alguns serviços da convenção eu Mercuro também meu exemplo Peter Vumbl prazer Kael você está falando ainda desculpa não é que eu achei que não tinha saído meu nome é Merikin imagino que no momento a minha aparência pode intimidar um pouco mas eu sou um paladino estou aqui junto com esse grupo os seus contratantes e uma missão com eles pra tentar ajudar o mundo e eu agradeço a contribuição que você tem dado essa missão tão importante eu também estarei contigo nessa jornada agora espero que você cuide bem de nós da embarcação que ajuda tanto a gente nessa missão perfeito mais um paladino embora vocês tenham perdido uma acabaram ganhando o outro é foi bem isso foi a substituição né foi a substituição dos paladinos bom se me dão licença eu vou ali agora na taverna descansar um pouco depois de toda essa correria acredito que vocês tem muito a planejar aí dado que me contaram até chegarmos aqui então se me dão licença até breve até breve assim Zang nosso objetivo agora acho que é pagar aí a segurança né não sei se tem que pagar pro pessoal do porto né não tem nem estaleiro pois então mas trancar aí tentar ativar o alarme do puta parque é peguei é uma coisa parecida pior que tem uma magia que é alarme eu não peguei eu peguei na próxima e cara acho que a gente tem que ir pra agora pra mulher né pra audiência com a rainha receber medalha nós pegamos os dinheiros o dinheiro que tem 29 TO é bastante dinheiro né cara 29 TO é coisa para caralho a gente pega esses dinheiros aí pra não deixar no barco tem bastante pessoal tem bastante coisa no barco enquanto a gente tava falando é assim Zang eu fui usando o dinheiro que tá na minha ficha tá eu fui comprando alguns equipamentos que eu sei que nós vamos ter que comprar alguns bases tipo poção de mana e tudo mais eu já fui fazendo aqui toda a contabilização tá o negócio do TO a gente tava fazendo desde o começo que um TO era centibares só pra ficar claro conversão depois vocês vão direto pro suprimentos primeiro que é caminho e depois pra fortaleza isso não é primeiro pra fortaleza mas eu já tô antecipando aqui na ficha fazendo as contas mas já tô debitando tá a gente não tem que parar na suprimentos pra fazer um monte de conta e comprar os negócios a gente precisa ver negócio de proteção contra fogo proteção contra água negócio de afogamento não existe boias então vejam aí no livro o que vocês querem tem um dinheiro não sei se vocês têm acesso ao bar mas aperta se o Kael ainda tá muito machucado tá cansado abre e dá uma olhadinha pra ver se vocês querem alguma coisa é isso eu acho que vou comprar muita coisa não vou comprar porção de mana é isso resistência 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 fogo resistência alguma coisa onde é que tem isso é itens mágicos é porque você vai na aba de itens de serviço itens de serviço tem uma magia esportiva é coisa vocês podem comprar depois em off só lista as coisas que vocês comprar pra mim não precisa fazer isso agora só pra gente otimizar o tempo qualquer coisa tá como já é 11 horas acho que vai dar tempo só de mais algumas alterações e depois você pode fazer comprar à vontade só me fala que vocês compraram depois vocês chegam na fortaleza sem preocupações é a mesma coisa que vocês viram indo até o porto vocês veem na volta chegando na fortaleza vocês são bem recebidos os guardes reconhecem vocês por vocês estarem tirando lá no front e chegando no assalto trono a Tizarina tá sentada lá no trono dela analisando alguns papéis aqui ali mas quem recebe vocês aí pessoal da sala do trono é o Boyar que vocês viram liderando uma investidas no último porto que vocês encontraram no circo lá ele faz a reverência pra vocês em cortesia fala aventureiros estávamos esperando que vocês chegassem aqui estávamos resolvendo as questões com o nosso navio porque como vocês sabem a gente foi atacado pelo Kraken e não só o Dante aqui no porto e sim a viagem é claro imaginei que teria sido uma coisa importante assim perdemos bastante da nossa tripulação mas nosso imediato sobreviveu a gente está bem abalado então decidimos deixar ele perto do porto pra descansar um pouco certo bom qualquer serviço que ele precisar de ajuda no barco com certeza ficaremos felizes em ajudar para acelerar o processo já que temos que acelerar a missão que vocês contaram aqui na última visita que fizeram a sala tem algumas coisas em mente do que a gente pode fazer mas tudo vai depender das informações que a gente ter da região próxima bom eu vou avisar a Tizarina que vocês chegaram e vou deixar ela tocar a reunião um segundo por favor ele sobe os degrains ali se curvando até chegar no último ele faz uma reverência para ela fala alguma coisa que vocês não escutam muito bem ela se levanta do outro grano do gelo desce ali na direção de vocês mesma coisa com a espada em mãos dela que vocês já conhecem mas ela não está numa postura ameaçadora está numa postura respeitosa ela só tem realmente essa postura de uma líder como pode dizer marcial é não é uma líder de mão de ferro então ela não abaixa a postura independente do que está acontecendo é o que eu falei foi marcial tipo uma líder de militar isso tipo isso ela cumprimenta vocês a mesma coisa fala aventureiros fico feliz que todos encontraram o caminho até aqui e também fico feliz de saber pelo que me contaram que a embarcação de vocês apesar dos problemas ainda está em segurança na medida do possível agora o que eu queria ressaltar aqui é obviamente meus agradecimentos em nome de toda a cidade eu tenho certeza que os moradores reconheceram que vocês já participaram do combate assim como muitos outros mas vocês de fato foram os que tiveram o maior impacto aqui derrotando uma das maiores ameaças que existiram já aqui nesse arquipélago que foi o Kraken eu infelizmente não pude ajudar vocês naquela batalha eu imagino que deve ter sido bem difícil mas eu realmente fiquei muito ocupado com os gigantes e mesmo assim alguns acabaram entrando na cidade peço até desculpa se vocês acabaram encontrando algum desses no caminho até o final de tudo mas realmente não são as criaturas mais fáceis de conter e o mais importante é claro como eu tinha prometido o pagamento todos vocês merecem o que eu estou para oferecer aqui agora e é claro que se tiver mais alguma coisa que eu posso fazer por vocês não hesitem em impedir se tiver dentro dos meus limites das minhas capacidades pode ter certeza que eu farei o possível para ajudar afinal nem estaremos aqui se não fosse por vocês mas por enquanto ela bate uma palma assim vem esse cara que é o capitão com um baú nos braços dele ele põe aqui no chão na frente dela eu espero que essa quantia a princípio esteja do do agrado para todos vocês meu deus tem tanta moeda a gente tem que jogar tudo no bar porque a gente não tem uma sala do que são a gente tem uma sala de despejo a gente joga assim um baú ai fora vai entrar o dia que a gente vai abrir a porta da sala do despejo vai vir moeda nossa cara mas cara chupar cronhas né exatamente nos dê a glana sangue nos dê a glana é muito dinheiro vocês contam todas as peças são de ouro que ela está te oferecendo tem um total de 200 peças de ouro tá ótimo que está o total de 20 mil 20 mil meu deus cara eu vou colocar direto na cara eu coloquei no do barco quem quiser contabilizar depois para tirar para comprar os itens em off fica à vontade não vai fazer fora não vai sim ter os itens que são caros ali calma aí não vou comprar item mágico né amigo vou comprar porção item mágico só se não tem muita diferença ela abre esse baú desta forma cinza e eu falo bastante coisa agradeço pelo pagamento de fato foi uma luta muito difícil né espero que a nossa participação tenha de alguma forma eu sei que não amenizado o que nós fizemos o que já fizemos por aí mas que tenha seja o suficiente para que a cidade consiga se reerguer se reestruturar e nós sabemos que esse o comandante dos gigantes eu não sei o nome dele guardião enfim ele ainda está solto e provavelmente ao leste daqui isso é um problema que provavelmente nós vamos ter que lidar também eu acho que quanto a isso na medida das coisas que vocês me trouxeram desde que chegaram eu acho que esse problema embora assim ele pareça algo crítico é embora tenha sido culpa de vocês bem diretamente pelo que me contaram eu acho que não é algo que vocês deviam focar nisso agora desde que eu resolvo da minha forma enquanto eu estou aventureira disposta a me ajudar nessa situação mas vocês tem outra missão que talvez seja muito mais importante e o tempo urge enquanto a reconstrução eu ficaria bem tranquilo você vê que ela vira assim a palma da mão e ela começa meio que fazer com a outra mão tipo mexer os dedos assim fazendo uma forma na mão esquerda dela enquanto a direita vai dedilhando assim em cima caindo flocos de neve fazendo um desenho ela vai tipo fazendo uma espécie de flor gélida assim uma rosa congelada enquanto a reconstrução ficaria bem tranquila porque até mesmo nesse lugar praticamente abandonado por tudo e todos onde somos uma única cidade no meio de tanta tanto conflito tanta tantas espécies agressoras invasoras monstros demônios que invadem o tempo inteiro devido a terra estar maculada de tanta presença caótica que existe nessa terra ainda assim ela te estende a rosa de gelo pronta existe beleza nessa terra e eu acredito nisso com certeza ela me estendeu a rosa pra eu pegar eu pego a rosa com a mão esquerda com a mãozinha aproveitando que eu peguei com a mão esquerda né Zang eu olho pra ela bom eu só gostaria de saber se os os irmãos que são ferreiros aqui da da cidade se eles teriam de alguma forma a capacidade de fazer algo pra minha mão eu não sei ao certo o que eu vou precisar fazer eu não consigo deixá-la próxima ao meu ao meu corpo ela machuca realmente uma situação complicada talvez eu tenha pensado em fazer uma mão mecânica não sei se é possível o Kroninger acabou acabou morrendo no combate também uma pena de fato mas você sabe se eles conseguiriam fazer algo com certeza eles pensam em alguma coisa pra sua situação Cartor porque eu mesmo sugeri pra você a mão mecânica e já vi eles fazendo coisa parecida mas em caso de aputação e acredito que não deve ser diferente do seu caso e eu espero também do fundo do meu coração que eu sei que a a babaiaga como chamamos aqui ela tem ofertas tentadoras ela oferece um caminho fácil para os nossos problemas mas nem sempre o caminho fácil é o caminho certo e embora eu siga suas intenções porque você pediu pra ela tenham sido boas o que você ofereceu em troca bom basicamente eu queria tirar a maldição do meu braço ela tem acesso a maldição agora ela tá com um braço que tem ligação com o caos se ela vai usar isso contra a gente ou a favor dela a gente não sabe ela não tem que tomar latos ela só pensa nela mesma é eu se eu fosse a senhora eu realmente teria obviamente cuidado né porque ela me ofertou meu braço de volta em troca da sua espada ela já tenta pegar ela durante um tempo na verdade pra vocês não foi a única essa oferta não foi a única que ela fez porque ela já ofereceu pra muitas pessoas dessa cidade e de fato já aprendemos algumas pessoas que tentaram pegar mas como alguns aprenderam da pior forma possível essa espada ela a espada deitada entre as duas mãos essa espada chamada medo invernal ela é passada de tizarina a tizarina desde que eu estudo sobre a história do meu povo e qualquer pessoa principalmente um homem que toca nessa espada já que a nossa linhagem foi construída pela primeira tizarina se ele tocar nessa espada automaticamente ele se transforma numa escultura de gelo da qual não tem volta o forte dela é a sensação de mil invernos cortando no seu braço então não é à toa que ela quer esse poder é uma espada que só existe uma no mundo e nas mãos erradas ela seria mortal de fato é claro de qualquer forma ela está atrás dessa relíquia e você já sabe disso mas talvez ela possa tentar utilizar algum tipo de feitiço para tentar alcançar o seu objetivo tomara que ela não consiga é claro ficarei de olho nas últimas aparições que ela realizou no norte daqui nós vamos ter que nos preparar nós não tivemos chance ainda de conversar sobre nosso objetivo aqui agora é talvez tentar localizar os kobolds que ficam ao sul talvez passando pelo portão da tortura algo parecido nós precisamos encontrá-los porque nós ficamos sabendo que muito provavelmente o dragão dessa região esteja aprisionado pelos anões do caos e nosso objetivo é salvá-lo também junto com conquistar recuperar a relíquia sabe de algum jeito que a gente possa contactar esses kobolds como que a gente pode encontrá-los você vai encontrar um kobold ou outro nos arredores dessa região da cidade dos anões do caos eles nem todos estão ainda dentro da fortaleza aprisionados sem conseguir escapar mas os que estão fora lutam pela sobrevivência de formas das mais horríveis possíveis até mesmo morrer com ainda canibalismo se precisarem alguns acabam se perdendo nas próprias cidades dos elfos que tem aqui na região também já que eles não conseguem voltar pra casa eles têm que achar outras e acabam sendo escravizados por outro povo que não seja os anões do caos os orcs que os encontram dessa região que foram libertos através da própria força bruta deles eles também não têm muitos amores por esses kobolds e eliminam eles como se fossem baratas mas vocês terem sorte em encontrarem um aqui outro ali não esperem que ele vai conversar tranquilamente porque eles são criaturas que sem a presença do dragão eles são extremamente assustados de qualquer coisa porque o dragão que dá essa força pra eles pra que eles consigam se sentir uma raça forte e conseguem enfrentar criaturas como esses anões por exemplo mas quando o dragão foi aprisionado essa esperança foi esvaindo e você sabe se eles têm algum tipo de líder na região que esteja tentando recuperar soltar o dragão algo parecido eu tenho relatórios de um bom tempo atrás na verdade que existe um núcleo de resistência dentro das montanhas que talvez nem os anões tenham conhecimento disso ainda mas já faz um bom tempo que eu recebi esse relatório não sei qual seria a situação atual bom acho que a gente precisaria tentar averiguar essa situação você consegue mostrar me dar um mapa com essas montanhas ou até mesmo onde quem é esse passagens extremamente dificultosas de se caminhar íngremes ninhos de criaturas alás que vocês provavelmente viram algumas tentando atacar a cidade nesse dia anterior você vai encontrar mais aquelas criaturas assemelhar a touros com certeza talvez algumas hipogrifos também grifos coisa do tipo devem existir nessa região pequenas serpes não chegam obviamente a magnitude do tractário mas ainda assim grande quantidade elas podem exercer um grande perigo pra vocês e diferente dessa região que vocês enfrentaram eu não sei se foi a primeira vez que passaram por temperaturas tão baixas mas lá vai ser o oposto quando vocês chegarem naquelas regiões da montanha se preparem porque o vulcão adormecido esquenta toda aquela região de formas que parece temática talvez porque a forja pode ser e essa é uma das minhas principais questionamentos a única forma que eu penso deles conseguirem manter uma forja com criaturas tão poderosas eles estão usando o fogo do dragão vermelho como combustível essa é uma das minhas principais teorias assim que eu cheguei aqui sobre que o dragão está capturado por eles é uma teoria válida o que o restante do grupo acha acho que pode ser também bom mais certo é lidarmos com a probabilidade de ser isso fogo de dragão é uma fonte de calor muito alta e bem controlável principalmente um dragão vermelho é possível é possível e penso no pior no caso porque se essa teoria tiver certa o dragão vai estar no núcleo da forja e o núcleo da forja dos anões provavelmente deve ser a coisa mais guarnecida do mundo então entrar lá vai ser difícil pois então é vocês vão precisar de um plano de infiltração muito bom se quiserem seguir com isso eu posso tentar oferecer uma certa distração mas não acho que vai ser suficiente para toda a defesa da parte interna prestar atenção na gente no caso mas a primeira linha de defesa talvez isso seria muito interessante a senhora poderia também nos ceder alguns batedores para que possam nos acompanhar naquelas terras já que nós não conhecemos os perigos e também onde estão até os povos orcs que estão por ali né é claro ela dá uma view aí se aproxima essas duas sagradas aqui de trás boa e essa daqui também ela se aproxima que você já viu ela também na cidade e no caso ela está com essa coruja branca no braço aí mesmo tipo falcoeira e na parte de cima vocês estão aqui tipo aqueles não sei como é o nome quando eu faço aquela ligação para sustentar o telhado de madeira tem diversos daqueles falcões que vocês viram durante o cerco também olhando para vocês todos eles essa daqui é uma das minhas melhores patrulheiras junto com duas da minha guarda de elite conseguem guiar vocês até pelo menos boa parte do caminho se precisarem de alguma informação ou conselho que possa ajudar nessa missão de vocês de infiltração elas devem conseguir fornecer ideias muito boas mas eu sugiro que vocês pensem boa parte do plano aqui antes que vocês caminhem até lá porque talvez na correria ou possíveis combates que podem acontecer vocês não vão ter a calmaria para pensar propriamente no que vocês precisam fazer sim é nós não sabemos nem como são as terras como eu disse a minha ideia a nossa ideia inicial era tentar utilizar os próprios cobolds para que eles possam nos auxiliar nesse resgate do dragão e ou também fazer com que eles façam algum tipo de motim interno que possa oferecer distrações para que a gente entre temos também a situação dos orcs talvez a gente possa utilizar os próprios os orcs como esse tipo de distração os orcs eu não sei se a gente conseguiria de certa forma manipulá-los mas é uma ideia os orcs entendem eles mais como uma força da natureza em si do que um aliado em potencial se vocês basicamente apontarem um inimigo que eles odeiem mais do que vocês é impossível que eles ataquem de fato se a gente conseguir pelo menos deixar os anões do caos fracos o suficiente para os orcs perceberem que eles tem a capacidade de enfrentar os escravagistas deles nós temos uma chance maior claro mas os orcs eles são mais escravizados pelos elfos do que pelos anões dessa ilha vimos alguns orcs no front na outra parte da muralha é possível que tenha bastante lá na cidade também é possível afinal eles estão em grandes números por aqui agora a pergunta que eu faço é ela pega assim no post no vestido dela abre o mapa no caso esse mapa aqui e ela como vocês estão pensando em entrar na fortaleza porque vocês poderiam tanto ir deixa eu tirar daqui tá o chip e sai daqui guarda vocês poderiam tanto ir pelo caminho direto obviamente que eu não recomendaria nenhum pouco mas dependendo da estratégia que vocês tiverem talvez funcione vocês podem também tentar ir pela atividade das montanhas que pode levar mais tempo e talvez ser um pouco mais perigosa apesar de não ter as defesas dos anões querendo ou não a entrada ainda vai ser a mesma em algum momento vocês vão ter que passar pela fortaleza deles e e outra que é mais longa talvez para uma distração tenta pegar a rota pela região dos elfos que também não seria tão agradável assim e de alguma forma ver se tem algum caminho que leve até lá alguma caverna algum do tipo não sei se existe algo assim por lá a ideia inicial era descer para tentar encontrar esse povo Kobold mas como você disse que tem algum tipo de resistência está na própria cidade acho que a gente não tem por que passar pelos elfos agora vocês podem controlar por aqui também é o final daquela cadeia de montanhas floresta dentro que apesar da floresta estar acolada acredito que vocês vão ter problema de passar por ali se os batedores possuem experiência em qual caminho eu já mandei eles fazer na verdade todos esses possíveis que eu estou recomendando é por isso que eu estou falando na verdade eu preciso saber onde meus inimigos podem chegar até mim no mapa é realmente um vulcão aqui é uma montanha com fogo aqui exatamente é um vulcão ativo esse vulcão ativo se chegar é um próximo suficiente ou é cercado pela fortaleza digamos que a fortaleza protege o vulcão mas a gente já conseguiu ver que ele está adormecido na verdade interessante acho que eu achei a nossa entrada você quer entrar pelo vulcão se o coração da fortaleza está em algum lugar provavelmente está muito próximo do vulcão é mas entrar pelo vulcão não entrar pelo vulcão provavelmente eles não é mais tão uma montanha por ali não é mais um vulcão eles provavelmente tem várias construções em volta para tentar deixar de fácil acesso para os engenheiros deles passarem por ali outro lugar que é possível que vocês encontrem com a bold uma antiga estátua de adoração que foi construída o dractarium que fica aqui ela aponta para a estátua do mapa eu não sei qual é a estátua atual mas dependendo os comuns devem estar tentando ir lá até hoje talvez pedir clemência pedir socorro alguma ajuda possível e talvez a estátua tenha algum tipo de pista possível para dractarium para me ajudar com a magia eu acho que a gente vai descer pela cadeia de montanhas e nessa estátua pode ter alguma coisa por lá um dragão com sua própria estátua na sua imagem provavelmente deixa alguma coisa por lá ou alguma pesquisa da magia dele se eu conseguir achar isso a pode localizar ele eu acho que já temos mais ou menos o que vocês acham povo a gente tem a chance de montanhas ou vir aqui falar com falar com a estátua bom o que vocês decidirem a gente está em plug tem a opção da gente direto quer dizer direto é complicado é porque cara é o terreno dos caras né montanhas a gente preentende ir na estátua também certo as opções ela deu você pode ir direto você pode direto aqui por baixo do volta passando na estátua e vindo para cá de alguma forma tem alguma entrada camernosa na região dos zelos que leve até lá nas encostas da montanha aqui será que não tem a gente pode ir descendo pela encosta para ver se tem algum caminho por aqui algum caminho secreto não sei se não tiver pelo menos a gente vai dar a volta chegar na estátua e aí a gente faz o caminho as batedoras saberiam mas é uma ideia é os batedoras ficam aonde o caminho que vocês escolherem elas vão auxiliar da melhor forma possível mas eu recomendaria por experiência o caminho mais longo né o caminho de baixo aqui a então a gente consegue chegar pela estátua ainda presa sim é então o caminho com menos defesa com mais inimigos selvagens do que inimigos acionais é melhor é menos defesa é como eu disse não importa o caminho que vocês fizerem vocês vão ter que acabar passando pelo portão dele de alguma forma os anões eles são especialistas em conseguir defesas com uma única entrada e vocês que moram aqui nunca descobriram um local que tipo tem poucos inimigos uma passagem sei lá tipo só no monte que eu recomendaria a parte de baixo essa parte aqui passando pela cadeia de montanhas você ir pelas montanhas e você pedir para ser atacado qualquer tipo de criatura que você não esteja vendo e por eles ainda a minha dúvida é que você citou os três caminhos mas aparentemente esse que é o mais fácil também é o mais rápido é isso mesmo então acho a única opção não não sei seria mais rápido mas é se você encontrar menos problemas você disse que através das montanhas poderia demorar mais e seria mais perigoso e o outro caminho é realmente muito mais longo então acredito que a única opção é essa mesmo por baixo é eu consigo encontrar menos problemas tanto de terreno quanto de inimigos e a gente vai conseguir ter uma ampla visão a gente vai conseguir passar na estátua a gente vai conseguir ver se tem alguma coisa por aqui importante e até chegar no dragão vamos encontrar bastante poção de invisibilidade não poção de invisibilidade é muito cara não dá não pelo menos uma pra cada tem poção de que faz a gente se transformar num kobold por exemplo só um droida faz isso poção de panimorfinha é eu não sei se tem não tem panimorfinha que círculos se for acima do terceiro não rola poção essa tá descendo poção eu não sei mas tem ilusão é ilusão dá pra fazer só que os anões não sei se são tão céticos assim metamorfose talvez eu teria que dar uma olhada aqui no livro mas fica pra depois essa é perfeita não é camuflagem ilusória não seria é camuflagem a gente teria que ficar quase invisibilidade lembram mas eu consigo ficar invisível mas eles querem todos ficarem invisíveis a gente ficar todos pra gente passar pela mural e nem ver a gente ah mas aí é essência de humana né é a gente tem um paladino que está complete ele vai fazer barulho independente do que você fala a gente quer ser detectado por poucas pessoas não muitas pessoas mas aí é pensar em problemas que vocês não estão pensando no momento exatamente aí são outros problemas aí eu me viro relaxa a gente troca a gente troca essa armadura de aço por mitral isso aí dá pra resolver é o problema é que a gente não tem tempo pra fazer isso né eu não sei nem se eu vou conseguir fazer minha mão não dá não a gente tem tempo eu não sabe como está a relação do tempo agora aqui o nosso objetivo é salvar o dragão certo tem mais uma outra coisa que a gente precisa e pegar relíquia a relíquia a relíquia a primeira relíquia na verdade o dragão é side quest o dragão é side quest o dragão é opcional pra enfraquecer ainda mais cartão é que você tem um fruto de hidrazão aí né tenho é pode ser achar de repente deixar esse dragão tão puto ainda por que? se a gente alimentar ele com isso provavelmente todas as forças dele vai retornar instantaneamente e vai dar um caos generalizado eu não sei se esses anões vão aguentar isso cara o fruto tem que trazer eu acho que não funciona nem um dragão né mas podemos tentar sei lá é um fruto místico que a gente não sabe as propriedades a chance de funcionar é muito mais alta do que não funcionar é um plano possível é um plano é interessante essa ideia é uma ideia boa sim de fato isso aí vocês não vão encontrar muitos pelo mundo o máximo que pode acontecer é não acontecer nada alguma coisa vai acontecer ainda é sim exato tipo mas o pior que pode acontecer é não acontecer nada como não aconteceria nada é uma energia não funcionar não sei mas vai funcionar acho que vai funcionar não estamos em fator de teste vamos só pensar que vai funcionar em criaturas independente de que ela seja vai funcionar é uma energia natural não é uma magia certo e alguém a gente já sabe onde mais ou menos a relíquia está ou não a gente vai ter que procurar vai ter que procurar por lá na verdade porque lembra que nós vimos que o cara tem um portador da relíquia que ele está utilizando ela inclusive lembra que a gente viu que até falou cuidado com a água eficiência é bom a gente ter eles têm eficiência com a arma de fogo e que tem alguém que está utilizando essa relíquia que nós não sabemos quem é provavelmente é um dos príncipes um dos mortos-vivos sei lá ou até mesmo um anãozinho com a relíquia vai saber tem essa possibilidade e o tridente revela a localização pra gente então tem que estar próximo o suficiente é por isso que eu mandei ali ó pessoal aquela poção de suporte ambiental ele faz você respirar embaixo d'água tá é as relíquias elas devem ressoar umas com as outras com muita facilidade já que elas foram feitas para serem usadas juntas então apesar de você também conseguir localizar as relíquias com o tridente é possível que o portador que esteja utilizando essa última sinta que você se aproxima também bom então de qualquer forma eles vão se preparar ainda mais para nos terem nossa aproximação talvez é acho que acho que eles não vão ser tão estariam sendo esperadas é a gente já tá a guerra que teve aqui né é bem provável que eles já estejam sabendo talvez fosse até prudente a gente deixar as relíquias aqui virar um alvo de novo ou não melhor não é tem isso também né de fato aquele anão que a gente enfrentou que matou o trono ele veio daqui das montanhas ou não não sei você tem que lembrar lembrar que o cartou aqui não está mais vigiado então a gente poderia esconder outro local ainda ainda é um radar ambulante se eu consigo ver um pulso de energia mágico imagino que o mago tão poderoso como a caída pode ver é mas isso é real eu não estou sendo eu não estou com a ligação a gente poderia deixar aqui mesmo ou não aqui em algum local mais escondido estratégico deixar no navio a gente matou o crack possibilidade de mandar outro ataque quando a gente não estiver aqui para proteger é muito alto eu pensei numa ideia louca mas vocês vão com certeza dizer que não mas na floresta da babaiaga não sei nem o que ela faria com esse negócio nem pensar é bruxa não eu não confio nela não olha ela não pegou da última vez ela poderia ter pegado se quiser será que ela ela poderia eu acho não ela está esperando pegar a terceira e vir enfrentar a gente para pegar tudo de uma resta depois a gente resolve isso a gente tem que pensar no plano para pegar a terceira relíquia e eu prefiro que a gente pegue e ter as três juntas para a gente ter alguém muito poderoso capaz de nos tirar de lá me tira uma dúvida porque está faltando algum lugar quando vocês vieram para cá foi falado alguma coisa para vocês desculpa hoje só que eles eram uma tribo que cultuava o dragão antigo e que talvez estavam escravizados pelos anões e talvez tinham resistência mas não sabia os detalhes a gente via de muito longe eles poderiam ajudar a gente também algo parecido mas basicamente isso e por que eles poderiam ajudar você por causa do dragão que eles estão devoltos do dragão só a gente falar que vai ajudar o dragão acho que eles ajudam a gente eu acho que isso é um motivo bem falho não só dizer eu vou te ajudar a salvar o dragão não ajudaria não a gente não a gente não sabe a distância que eles estão do acampamento dos anões do caos quando eles ouvirem um rugido a qualquer situação de ataque e se eles estiverem próximos do acampamento do acampamento do caos eles vão provavelmente atacar seria interessante tentar com a ajuda deles para uma distração comprar a gente a gente teria que achar eles primeiro eles devem estar perto dessa estátua do dragão é é é uma possibilidade é uma possibilidade eles podem ter a nossa rota a gente já tem a gente vai por baixo mesmo subindo aqui para chegar lá isso aí no caminho se a gente encontrar eles a gente vê o que faz lá na hora a gente nem sabe se eles vão querer conversar a gente nem sabe se a gente fala a linguagem deles mas eu acho que daria para tentar e a gente não olha existem existem tismáticos que permite que você me permite você por aqui cortou cortou tudo e depois eu perguntei para você existem íntens em pergaminhos que você possa entender outras raízes que deve ter alguma coisa desse tipo deve ter aqui no livro uma poção alguma coisa acredito que devemos ter algo assim até no nosso próprio inventário por relação diplomáticas é claro compreensão eu tenho essa magia se for te ajudar é essa é essa mesmo compreensão você entende qualquer coisa escrita ou falada e pode ouvir pensamentos é o que eu uso para fazer o telepático improvisado essas coisas só para eu contextualizar a situação aqui os kobolds escutam o dragão como um deus e no momento eles estão sendo escravizados pelos anões alguma parte deles tem resistência e outra parte está escravizada ok quais são os outros participantes dessa situação tem os elfos também mas os elfos não sabem qual a relação deles com os anões não sabem a relação algum outro player envolvido os orques os orques também estão sendo escravizados também estão e tem uma resistência de uma parte deles foram escravizados pelos elfos negros uma porção se libertou deles mas ainda não conseguiram a vingança que tanto desejam olha eu aconselho então que seria melhor mitigar em que sentido primeiro libertar os kobolds e depois libertar os orques exatamente isso é uma situação em que a gente a gente tem a possibilidade de converter dois participantes da situação se a gente conseguir trazer tanto os kobolds quanto os orques para o nosso lado são duas forças a menos para eles duas forças a mais para a gente e além disso vai ser uma insurreição interna eles vão conseguir atingir o território inteiro do inimigo de uma forma bem homogênea digamos assim que vai ajudar a gente em todas as situações então acho que é indispensável que a gente tente sim comunicar com eles falar com eles e talvez planejar alguma coisa de dentro para fora que ajude a gente a acabar com esse controle dos anões de uma vez por todas é o problema é que o o líder dessa a resistência dos kobolds por exemplo pode ser que esteja dentro da cidade dos anões então será que eles não estão aqui não então pode ser que esteja mas pode ser aqui mas como como os relatórios da 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 rainha disse o líder da resistência pode ser pelos relatórios pode ser que esteja dentro da cidade outra questão importante nessa discussão a gente tem um tempo limite quanto tempo a gente pode gastar se preparando para isso de qualquer forma converter os kobolds e os orcs também vai se gastar um tempo investigar a situação como todos se preparar o máximo possível demanda tempo então a gente precisa decidir caso a gente tenha um tempo limite quais serão as nossas prioridades eu não acho que a questão de tempo é tão relevante assim pelo motivo de que a gente tem a condição de derrota se a caída pegar as 13 ligas acabou não tem mais chance eu acho que as vezes a estratégia demora muito tempo as vezes o tempo é pegar ajuda e já ir para o local certo mas assim vocês estão pensando vamos lá são dois exércitos tecnicamente é um exército de elf e um exército de anão a gente não é um exército e a gente não pode meter a cidade em mais outro problema a gente precisa de um exército o nosso exército é os kobolds e os orques é simples é matemático por isso que eu prefiro não pensar mais em questão de tempo e se com a condição a gente não pode perder as relíquias e mais nada mas gente a gente está com duas relíquias se a gente perder uma beleza perdeu vocês não estão entendendo esse ponto vocês tem duas e estão atrás da terceira não importa o que aconteça ela vai ter que pegar as outras duas mesmo se ela pegar do dragão sim a vantagem a gente está com a gente realmente a gente está com a vantagem a gente não está na desvantagem exato por isso que eu não gosto de pensar mais no canal de tempo matheus cadê você tem 5 mil horas de jogo de estratégia aí o personagem que gravou estratégia o mestre também tem o mestre também tem ou seja colocar canhão e ser força para a gente não ser emboscado no mar e nesse tempo a gente tentar convencer os cobordes e os orques não só isso se o que vocês falaram é verdade o tempo agora para mais está à vantagem para nós de qualquer forma eles desgastaram as forças deles tentando investir na que foi palha a canina perdeu uma arma ridente pelo menos na batalha que foi o cara de fato era um trunfo que ela tinha então agora é então a gente acaba tendo o tempo a nosso favor pelo menos não cortou o período a tag também né por causa dos gigantes exato e a caída tem uma base com o Natal ela deve estar muito mais preocupada em defender a base contra os gigantes do que a outra coisa justamente o que eu ia comentar o que me intriga é por que ela não participou do cerco eu gosto de pensar na proximidade dos gigantes ela pode estar junto com os anões para tentar fazer uma emboscada será? não sei acho que ela não está aqui ela não está aqui o castor o castor quando ela fala quando ela fala na tua cabeça o que ela te diz bom ela me falou tanta coisa ela até me convidou para fazer parte do exército dela mas basicamente que ela estava a primeira vez que ela falou comigo eu estava aqui nesse mesmo lugar e ela sabia de todos os nossos planos porque ela estava ali no meu alimento como assim como assim esse lugar ela se preocupou o suficiente para te incomodar mas não o suficiente para estar aqui é mas ela estava ciente foi quando a rainha veio inclusive nas minhas costas aqui que eu até pensei que teria sido ela que estava falando mas não na verdade eu estava escutando uma telepatia da Kalida foi aqui que eu escutei ela pela primeira vez só que ela já estava nos seguindo desde quando nós passamos pelo gigante pelo guardião foi ela que abriu o templo do guardião então se ela falou se ela falou que estava próxima talvez talvez tenha alguém que tenha entrado na corte do lado dela não ela não falou próxima ela não estava próxima eu acho ela simplesmente a questão é que ela está aqui porque se ela implantou um feitiço ela tem que estar próxima no mínimo ou mandar alguém de armadilha nessas terras ela deve estar provavelmente então existe possibilidade dela já estar aqui com os anãos na fortaleza exato então a ideia do exército me apetece ainda mais a gente dá uma investida com tudo o exército na frente a gente se infiltrar no coração da forja enquanto eles tem problemas libertar o dragão e se ela estiver lá a gente acaba de uma vez por todas se a gente conseguir eliminar a caída nesse seco será uma grande vantagem é eu acho que talvez ela não esteja lá mas ela deve estar fazendo alianças também eu gosto de pensar na possibilidade que ela está aqui porque se ela implantou um feitiço ela tem que estar em contato com a caverna no mínimo ou ela pode ter passado por lá o mandador conserva ela tem essa possibilidade também mas não sei a capacidade mágica dela sei que ela poderá o suficiente para uma telepatia tão distante é mais uma maldição eu acho não uma magia não sei é mas eu acho que o maior problema nosso agora é tentar achar os cobotes e os orcs os cobotes a gente tem uma ideia os orcs é a outra parte eu quero ver na verdade minha mão isso a gente vai resolver também isso agora a gente tem tempo para se preparar a gente tem pelo menos um curto prazo do nosso lado não dá para perceber a movimentação dela bom eu acho que eu olho para a rainha depois dessa conversa toda eu falo bom acho que nós temos pelo menos um projeto de plano é o começo se vocês chegarem até aqui agora confio que o que vocês planejarem pode ser que dê certo por mais louco que seja eu sei como é que o último aventureiro trabalha cara quando ela fala isso eu estava pensando em tudo que a gente fez tudo que deu errado na dúvida o plano tudo vai ser uma bosta e a gente vai conseguir dar uma volta por cima de alguma forma como a gente sempre faz bom tem um lema que rege a maioria das guerras principalmente quando você é um guerreiro de linha ajudando outros no campo os planos duram até a primeira espada se encontrar com a outra depois disso nada mais se encontrou pode até dar certo mas nessa a gente sempre perde um bom eu acho que é isso então deixar as relíquias fora de quantificação vamos tentar resolver as coisas importantes tipo minha mão agora ver quanto tempo a gente precisa lá para resolver as coisas importantes o resto o mundo pode acabar mas a minha mão eu preciso resolver pra onde vocês vão deixar essas relíquias mesmo essa parte me escapou do debate que vocês estavam fazendo pra mim ela vem com a gente são armas muito poderosas que a gente não usa eu acho que deixar elas aqui não sei acho que a gente pode usar realmente era só pra ver se eu tinha entendido mesmo não queremos botar mais a cidade em risco aqui no off aqui no off porra esse negócio é forte pra caralho deixa eu ficar fixo na moral é a gente não usa isso e tá perdendo mais força do grupo por que que você acha que a caralho precisa usar exato é forte mesmo peguei pegamos os dinheiros e vamos investir em barro e equipamento e agora vamos ferreiro fazer a mão fazer a mão daquele cara eu ainda faço a minha própria mão o cara faz a mão do Nero do The May Cry 5 eu faço um canhão de mão e faço minha própria mão e é comandada pelo portamento pra ela disparar e recarregar olha que maravilha até você conseguir manipular sua mão de um jeito desse eu dou parabéns pra você vai chegar no meio da batalha tá o cartouro aqui parado pensando qual mão que eu mando ok então são pra forja agora pra forja mitral a gente sobra a placa de azul gigante vou botar aqui o o o é o o melhor né tirar uma dúvida o quão errado é a necromancia aqui depende 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 do que depende de onde você tá aqui é só tem um necromante que é considerado bem é porque ela vai ter mais conhecido só um balthazar a serana aqui onde nós estamos aqui onde nós estamos é ruim não é muito comum não mano talvez você viu o tempo que você ficou aqui o peter é um dos únicos os copos dos gigantes ainda estão deve estar por aí na cidade ou se não cataram jogaram fora você não viu nenhum corpo de gigante desde que acabou a circulação só para se tacar o fogo se sobreviveram quer dizer se a bruxa levou correram eu perguntei para a rainha antes de sair rainha os copos dos gigantes estão por aqui perto ou só sumiram os gigantes de tempestade meio que sumiram depois que foram derrotados e os gigantes de gelo acredito que a gente fez uma grande pira de fogo com isso ah tá tudo bem mas você precisava deles para que? eu ia testar uma coisa mas eu acho que não vai dar certo e que coisa seria essa? ah questão de energia para ver se eu para ver se o que? se eu conseguiria usar a minha energia usar a sua energia no cadáver? é ela olhou para você Peter você quer me dizer alguma coisa? eu não tenho nada a ver com isso eu não tenho nada a ver eu não tenho eu também isso que eu fui nessa vez você sabe do que ele está falando? ele perguntou tem umas suspeitas os bichos voadores que falaram que vieram para cá sobrou o corpo de algum deles? mais em tempo? os toros a gente queimou porque são criaturas demoníacas também então o fogo ele acaba purificando tudo querendo ou não e o restante meio que desaparece só sobra as placas de armadura que estamos derretendo para reaproveitar o material mitral é muito importante não só o mitral aquelas criaturas que assemelham um elemental de fogo elas não usam mitral que tipo de elemental exatamente? algo mágico ou algo mais simples? uma espécie de mistura com obsidiana pelo que meus feios me contaram interessante é porque o pessoal precisava de alguém para fazer como o batedor porque assim eu não quero que as pessoas que você acabou de indicar e te divaginar sofrem algum problema então eu estava pensando de criar alguém de usar algumas dessas criaturas como batedor olha eu acho que eu não sei se seria bom falar isso para vocês mas de fato meus súditos eu não gostaria que você fizesse isso com eles não não é com seus súditos eu não estou falando com seus súditos eu estou dizendo com um gigante sim é o que eu estou dizendo o gigante também acho que não seria ideal para fazer uma patrulha não sei ele é um pouco fácil de enxergar a distância digamos assim não se ele for uma sombra certo e como isso funcionaria é uma magia mas o corpo vira uma sombra ou o corpo continua existindo o corpo o corpo desaparece o corpo desaparece ficar mais claro para a senhora seria uma aparição seria o que? como se fosse uma aparição certo e você queria usar essa patrulha para investigar os anões do caos para ver pelo menos você pode não ter pensado uma ideia perfeita mas acabou de levar uma algum dos corpos dos anões do caos ainda está inteiro não foi queimado? pelo que eu notei na ponte que meus patrulhares me disseram acho que vocês não deixaram muitos para contar a história precisa estar entendido? certo não mas é inteiro possível juntar partes de vários para formar um eu acho que não funciona com alguém desmembrado não mas bem foi só um não estou querendo causar confusão não podendo seguir se tiver um corpo mais inteiro lá peça para eles não queimarem deixar separado há quanto tempo esse corpo pode estar caindo para que sua magia funcione vou conferir aqui mas eu acho que é mais ou menos umas 24 horas eu vou mandar aqui mas é só com o intuito de ver não tem tempo não não fala tem uma outra que eu sei que fala especificamente o tempo é cadáver dependente do tempo só fala o que ele vira de acordo com o estado do corpo material cara você explica sua magia para ela sei lá vou abrir um livro explicando vou dar uma palestrinha para ela explicando ela fala olha corpo que desaparece para que sua magia funcione quando ela for desligada o que acontece quando isso sumiu o corpo tecnicamente é como ele só se desintegrar se ele virou sim tecnicamente eu não estou roubando a alma eu não estou revivendo ninguém a partir da usando ele como catalisador e criando sei lá um morto vivo mas eu não estou revivendo ninguém eu não sei eu até pensei talvez a gente passar nas criptas para ver se você pudesse escolher alguma coisa mas se o corpo vai desaparecer para sempre eu não recomendaria o Hector só uma dúvida esse intuito é só para patrulha só para é só para poder minimizar o máximo um pássaro não seria melhor te ajudar você tem você consegue ter a visão desse ser que está que você está revivendo ou não não ele voltaria e me informaria se qualquer animal servir podemos pegar qualquer outro seria melhor não seria um pássaro como você tem essa essa capacidade de se comunicar não tem esse ser vivo esse ser que você está não sei se um pássaro seria melhor para você do que usar os corpos que tem aqui pelo que tem aqui não fala que eu me comunico é pelo visto não só dá uma ordem eu dou uma ordem e aquela ordem bom se tiver um animal maior do que um que dê pelo menos para montar voador talvez eu tenha uma coisa que consiga tornar ele um ajudante mais útil bom aventureiros eu sei que vocês tem muito a que pensar ainda o plano de vocês realmente tem uma base para vocês seguirem só que essa base pode causar tantos desdobramentos que se vocês forem tentar prever tudo o que vai acontecer de fato ficaremos aqui dias debatendo e até mesmo um ótimo estrategista pode acabar esquecendo uma coisa ou outra e não tem problema contanto que ele saiba o que está fazendo porque se as primeiras estratégias funcionarem os primeiros planos funcionarem não tem porque você pensar no que vai acontecer daqui sem passos agora o que eu peço para vocês é vão para as coisas que vocês precisam vão tratar dos seus equipamentos comprem coisas para a viagem de vocês tudo o que vocês acharem necessário porque eu sei que pode parecer meio clichê falar isso para vocês vocês devem escutar isso bastante mas pode ser que esse passo que vocês estejam agora seja dos mais importantes que vocês tomaram até hoje se não o mais importante então falhas podem não ser muito bem aceitas de qualquer lado aqui se vocês optarem por fazer de fato essa guerra entre cada uma dessas culturas que estão na ilha pode sim dar resultado eu só consigo imaginar que pela quantidade de orcas que tem nessa ilha tanto escravos quanto livres vagando para lá e para cá pilhando e saqueando os desavisados pode ser que essa maré se vire até mesmo contra a cidade de Plurk e o restante da ilha talvez até dominem eu não sei se vocês também têm esse conhecimento mas tem de fato um continente nesse arquipélago que é lotado de orcas e eles só crescem em número apesar de eles perderem algumas batalhas aqui e ali parece que quanto mais eles lutam crescem a população deles eu não sei exatamente explicar por que então não é uma coisa fácil de controlar então eu peço que vocês ponderem sim todas essas ideias que vocês trouxeram aqui para a mesa que a gente conversou e que vocês estejam preparados para o que vier pela frente e eu tenho certeza que se tudo isso der certo vocês vão ter a honra de conhecer uma criatura que está adormecida há muito tempo e quem sabe fazer com que ela volte a proteger o arquipélago como ela fez há muitos bilhares de anos e com isso a gente termina a sessão por aqui ah e eu não vou falar da minha mão pô de novo foi é ninguém no fecheiro calma não não a gente vai vamos fazer com calma esse negócio do fecheiro enfim para quem tiver descartado até a próxima falou a sessão a sessão a sessão aqui tem algum animal a cidade usou algum animal voador como montaria da guarda eu que leve não usa o máximo que voador que você vai ter é botar alguém no canhão e disparar é tão bom estar numa cidade mas é tão ruim ao mesmo tempo porque na cidade tem muita coisa para fazer né Zang a gente se perde bastante na cidade né é por isso mesmo se tivesse um animal aqui eu só falo tal e o isso estou esperando para conseguir uma montaria não necessito de montaria é mais trabalho de montaria de montaria de montaria